Olá pessoas, eu sou a Kenny e estou aqui com o Bertaldo. Olá, eu sou o Bertaldo. E hoje temos a alegria de conversar com o doutor Felipe Duarte. O doutor Felipe Duarte é ginecologista e obstetra. Tem muita coisa legal para falar para a gente. Ele é formado pela Unirio e tem pós-graduação em Medicina Fetal. Tudo bem, doutor Felipe? Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O prazer estar aqui, viu? Agradeço muito o convite. É a segunda vez que eu participei de um podcast. A última vez foi na Biblioteca Católica. E o papo foi muito bom. Eu estou animado de verdade para conversar. Ah, que bom. Hoje novamente. Nós também. Nós também temos muito assunto bom. Aliás, eu vou começar dizendo que eu adoro suas respostas. É que, sem saberem, o doutor Felipe Duarte tem um Instagram com mais de 300 mil pessoas. Ele dá umas respostas ótimas. São curtas e grossas. Não é grosseiro com as pessoas. Não é grosseiro. Mas assim, muito assim. Peraí, gente. O que é isso? É isso e é isso. Acabou, entendeu? Eu acho ótimo. Sem frescura, né? Sim, sim. O pessoal comenta bastante sobre isso, né? A gente procura levar temas sérios com uma certa leveza, né? A leveza ali, às vezes, vem na forma de uma piada ou uma tirada, assim, mais curta e grossa, como você falou. Mas é na tentativa de dar um pouco de leveza para esses temas que são extremamente sérios, e que tocam realmente muito as pessoas e que precisam ser falados, mas que a gente não precisa ser tão terrorista, assim, na hora de falar. Então, o público tem tido uma resposta muito boa a isso. E como aqui é um podcast católico, a gente procura trazer os profissionais católicos com uma abordagem católica aqui. Então, eu já vou começar te fazendo uma pergunta o seguinte. A igreja sempre fala muito em castidade, né? Sempre. A vida inteira falou sobre castidade. E a sensação que me dá é que as pessoas entendem a castidade. Estou falando mesmo pela juventude, porque depois tem a castidade do casamento que a gente também vai abordar. Mas a juventude entende a castidade como uma punição, como algo assim. Pô, é um bando de padre velho chato dizendo não tenham relações sexuais porque isso é pecaminoso e isso não deve ser feito. Então, fica uma coisa assim, né? Aquela coisa parece de cima pra baixo. Então, a gente tá falando com um médico novo, que não é padre, né? É um médico leigo, casado, pai. E o que você pode dizer sobre a visão da igreja pras pessoas que estão... Tem muito adolescente que vê também. Sim. Sobre o porquê da importância da castidade. Pois é, né? O principal problema hoje do jovem de permanecer na igreja hoje... Eu posso afirmar isso com certa certeza mesmo, que a principal dificuldade hoje do jovem permanecer na igreja é a questão com a castidade. Se a gente for olhar pro jovem de uma maneira geral, ele é muito engajado nas atividades pastorais, facilmente ele se anima com tudo, né? Você vê um movimento de jovens como eu participei. Eu comecei a minha caminhada na igreja, conheci a minha esposa dentro do encontro de adolescentes da minha paróquia, né? Que hoje talvez... Muito bacana, né? A gente ter uma experiência, assim. E qual era a sua paróquia? Eu sou da paróquia do Loreto, ali na freguesia. Ok. Eu e minha esposa nos conhecemos lá, trabalhando dentro do encontro de adolescentes. Por coincidência, nós trabalhamos duas vezes seguidas na mesma equipe e aí a amizade começou a crescer e hoje deu no que deu, né? E a gente via facilmente, eram 300 adolescentes entrando por ano dentro do movimento, né? Um lugar que reunia milhares de pessoas trabalhando num final de semana, num retiro desses que acaba sendo, né? E por que é tão difícil continuar? Você olha esses jovens que entravam, esses milhares de jovens trabalhando em função de um movimento acontecendo assim. E por que muitos não persistiam? Porque a vida, nas virtudes, ela é muito difícil, né? Ela é muito longe desse clima do oba-oba, que muitas vezes a gente acaba construindo assim na atmosfera do jovem, né? Tudo vem por uma atração, por uma certa diversão em tudo, né? Digamos assim. E com as virtudes a coisa acaba acontecendo de uma forma um pouco diferente, né? A castidade, pra ela ser vivida com uma certa alegria, você precisa de um sentido maior pra isso. Então a coisa muda um pouco de figura. E o jovem, se ele olha pra esse mundo só, né? De maneira mais rasa, mais imediata, ele não consegue entender na castidade esse sentido. Que não seja propriamente uma vida castradora, né? Então isso acaba sendo uma dificuldade muito grande pro jovem e isso se perpetua, porque a gente provavelmente vai falar disso mais à frente. Os adultos de hoje, na dinâmica da sua vida familiar, carregam ainda muito dessa impressão. E as cicatrizes dessa adolescência com uma sexualidade mal vivida. Então, quando a gente olha pra castidade como ela realmente é, a coisa fica um pouco mais fácil, né? E quando a gente olha pro destino final dessa virtude, que é a castidade, a gente consegue ficar ainda mais tranquilo de segui-la. A virtude da castidade é uma virtude derivada da temperança, né? Da virtude cardeal da temperança. Que é, basicamente, né? Trocando em miúdos, a capacidade de você dosar as coisas na sua vida. E nada mais natural que a virtude da castidade derive dessa capacidade, porque ela é como que a medida do amor, né? De uma certa forma. Muitos casais, muitos adolescentes, até muito bem-intencionados, confundem castidade com abstinência, confundem castidade com a própria virgindade, e nesse pensamento muitos desistem quando caem pela primeira vez, eventualmente, né? E já se entregam a uma vida sexual desregrada. Na verdade, a definição de castidade é a virtude pela qual o homem domina os seus movimentos de concupiscência. Isso já nos abre uma janela, né? De pensamento, de que eu vou ter que lidar com essa virtude, na construção dessa virtude na minha vida, para o resto da vida. Isso é uma coisa importante que você está falando, porque as pessoas, elas atribuem a uma castidade, a relação sexual antes do casamento. Digamos assim, uma quebra do sexto mandamento da lei de Deus. Não pecar contra a castidade, né? Parece até que está muito intimamente ligado porque está falando de castidade e castidade. Mas não é só isso, porque se mesmo depois de casado, se você não mantiver esse mesmo controle dentro do seu próprio casamento, por mais que você tenha a possibilidade de manter relação com alguém, você pode descambar para ter relação com muitas outras pessoas. Ou seja, isso com aquela cicatriz que você disse, que o sujeito trouxe lá de trás. Seja lá homem ou seja lá mulher. É porque as pessoas não entendem isso. As pessoas quando falam, já que a gente já entrou no assunto, eu ia falar, mas já que já entrou. Na castidade, no casamento, como pode ser casto no casamento? Se o casamento tem relação sexual. Exato. Ou seja, está limitando o ato sexual em si e não está vendo todo o resto. Exato. Muitos casais, até muito bem intencionados, jovens, recém-casados, levam ao meu consultório ou trazem nas redes sociais, em caixinhas de perguntas no Instagram e tudo mais, essa frustração com uma vida sexual que não é tão realizada dentro do casamento, porque viveu essa construção da sexualidade como uma castração de fato. muita gente bem intencionada segue nessa luta, mas sem dar o verdadeiro sentido. Toda a castidade, toda a virtude, perdão, sem o seu sentido maior, que é o amor, vira uma mera castração mesmo. Vira uma dificuldade. Vira um peso, né? Você pode até encarar isso como um certo heroísmo e aí você entra no outro lado da coisa, que é a dificuldade de viver a virtude por não compreender de onde ela vem. Porque se o sentido da virtude é o próprio amor ali acontecendo, isso só vai acontecer pela graça de Deus. Então, ninguém que não seja verdadeiramente humilde de saber que a castidade não acontece pelo próprio mérito, consegue de fato tê-la. E aí o jovem ainda cai nesse outro erro, que é não entender que a castidade só virá por uma vida de práticas religiosas consistentes. Então, sem oração, esmola, jejum, a castidade não acontece. Ah, isso é importante você falar. Porque você fala isso, né? Oração, esmola e jejum. Jejum. Exatamente como que vai ter como um fruto, um dos frutos, né? É isso aí. A castidade. Mas se um jovem chega pra você e fala assim, mas doutor Felipe, por que eu não posso ter relação sexual antes? Pois é, né? Isso vai muito além do ato sexual em si, né? A gente hoje, quando vai falar de educação sexual nas escolas ou dentro de das famílias, basicamente a gente substitui toda a noção, né? Que o indivíduo tem que ter da sua condição sexuada, há uma preocupação em não ter uma infecção sexualmente transmissível e não engravidar antes da hora, né? Então, basicamente, esse jovem hoje, ele questiona a castidade porque ele aprendeu a entender a gravidade da sua vida sexual pela doença ou pela gravidez não planejada que pode vir de uma vida sexual. A consequência, né? De ter uma vida ali. A consequência biológica, de uma maneira geral, material, de uma vida sexual desregrada. De modo que, se é consensual, tá bom, né? Ok. Mas há uma consequência espiritual também. Totalmente, né? Totalmente, né? Porque, assim, são o que Jesus diz e isso se aplica, penso eu, que viram uma só carne. Independentemente, claro que tem que ter o sacramento do matrimônio porque aí piora a situação toda. Mas, na hora daquele ato, há uma transmissão também espiritual sobre os indivíduos. Pode até não ser tão medida, mas ela existe. Exato. Que, na verdade, né? Quando, no livro do Gênesis, né? Já desde o princípio, a coisa é colocada como o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá a sua esposa, eles serão uma só carne. Esse uma só carne, obviamente, há uma referência a uma união espiritual. Que, no final das contas, é a união das vontades de ambos, né? Que se entregam totalmente, reciprocamente, dentro da... Deveria ser dentro do ato conjugal, digamos assim. Jesus invoca esse princípio pra falar, né? Sobre essa questão da mulher que foi pega em adultério, né? O que deveria ser feito com ela, né? Jesus, mais do que a lei de Moisés, vai no princípio do princípio. Ele volta ao livro do Gênesis e invoca essa questão. De que, segundo a lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada. Na dinâmica do evangelho, é como se os fariseus quisessem surpreender Jesus. O que será que ele vai fazer com essa mulher? Pegue em adultério. Ele vai invocar a lei de Moisés e ser fiel à sua tradição. E ser cruel com essa mulher? Ou ele vai ser complacente com essa mulher, traindo a lei de Moisés? Ou seja, botar na sinuca. Jesus sai pela tangente. Mas uma tangente que, na verdade, é o princípio de tudo. E ele invoca justamente essa questão. No princípio, não era assim. No princípio, Deus criou o homem e a mulher para serem, de fato, uma só carne. Como uma coisa natural. E essa é a beleza da coisa. O homem, São João Paulo II fala disso de uma maneira tão bonita, que quando o homem reconhece a sua natureza, ele consegue não simplesmente atender a ela como um instinto inevitável, mas consegue dialogar com ela da melhor forma possível. O homem, quando ele entende a força da natureza, e natureza aqui, quando a gente vai falar de natureza para o jovem, na grande maioria das vezes, ele entende como algo, ou para as pessoas em geral, ele entende que a gente está querendo invocar algo selvagem, que é intrínseco ao ser humano e que não poderá ser contido. Na verdade, quando a gente está falando de natureza, a gente está querendo dizer das coisas como elas deveriam ser, retornando a esse princípio que Jesus invoca quando é interpelado pelos fariseus. Em que sentido? Deus criou o homem na sua solidão, inicialmente. O livro do Gênesis é belíssimo em falar isso, né? E é incrível ver como aquele povo de milhares de anos atrás compreende a humanidade com muito mais facilidade, de maneira muito mais intuitiva que nós hoje, né? Com milhares e milhares de estudos sobre a sexualidade humana. Exatamente. E é belíssimo ver como essa sequência da criação do homem e da mulher, não em ordem de prioridade ou preferência, mas numa ordem pedagógica mesmo, para ensinar ao homem que Adão foi criado numa solidão original. E que essa solidão original lhe causou uma certa estranheza, até um certo desânimo ao constatar que toda a criação estava dada ali para ele e que ninguém era semelhante a ele, ele não tinha uma auxiliar. E aí Deus coloca a Eva para ele como essa mulher que naturalmente o complementa. Ele acorda daquele torpor, né? Contemplando Eva e maravilhado que agora eu tenho a carne da minha carne, né? O osso do meu osso. Então, isso é um grito sobre a natureza humana que se o jovem não se atenta a essa natureza, não uma natureza meramente biológica, mas antropológica, de perceber naquele outro ser, alguém que ele completa perfeitamente e que dentro da natureza humana, mais uma vez, invocando a natureza humana como aquilo que deveria ser, o homem é capaz, diferente de todos os outros animais, não simplesmente atender a um instinto, mas agir por sua conta própria, por sua vontade, né? Tendo uma determinada atitude, a partir da tua vida interior, e isso traz responsabilidade, porque ele age, porque ele determinou, ninguém pode querer o querer do homem, é nesse sentido que Jesus invoca mesmo esse princípio. Serão uma só carne no sentido de que o homem e a mulher abandonam a sua natureza, porque veja, ele fala, deixará o seu pai e a sua mãe. O que significa isso? Ele sai daquilo que é a força das circunstâncias, ninguém escolhe onde nasceu, mas escolhe com quem vai se unir. Verdade. Então, ele abandona o seu pai e a sua mãe, no sentido de que passa a desconsiderar a sua família, mas ele rompe com uma certa ordem da natureza para pertencer a alguém que não foi dado pelas circunstâncias, ele escolheu aquilo. E esse é o verdadeiro sentido da união do homem e da mulher, é uma escolha que é profundamente íntima. O ato conjugal é colocado dentro dessa realidade para ser protegido, porque se a vida sexual do homem nada mais é do que uma manifestação também da sua vontade, então, para corresponder à sua natureza, essa responsabilidade tem que ser revestida de amor. O amor é o respeito à interioridade do outro, ao valor que ele tem. Então, isso só consegue acontecer dentro do ambiente do matrimônio. Qualquer violação dessa natureza, o que representa o matrimônio? O matrimônio representa a indissolubilidade, que é a consequência do que é o ser humano. Se você diz hoje para um ser humano que você o ama, que ele é tudo na sua vida e amanhã já é outra pessoa, então você está dizendo que aquele ser humano é descartável e que em algum momento, depois de 10, 15, 20 anos de namoro, noivado ou casamento, quando não me convém, tchau. E você ignora essa realidade da eternidade na qual o ser humano está inserido, a sua alma, que é o que faz ele ter um valor incondicional, independente daquilo que ele serve naquele momento. Então, quando você abriga a vida conjugal dentro do matrimônio, você está querendo dizer que aquela pessoa é insubstituível e tem um valor que independe do material, que independe daquilo que ela serve de maneira mais imediata. Se o jovem consegue entender isso, ele usa a castidade como uma forma de domínio, como uma forma de se comportar adequadamente e se relacionar com a outra pessoa. São João Paulo II fala disso no seu livro Amor e Responsabilidade, que é um livro sensacional e que é uma grande introdução à teologia do corpo. Ele fala que o domínio da castidade faz com que a pessoa não se revista nas suas relações com as pessoas de uma maneira geral de uma tensão sexual desnecessária, entre aspas. Não vou conseguir resgatar todas as palavras, mas ele fala exatamente isso. O ser humano tem condição sexuada e ele tem essa tendência sexual em que ele quer para si um bem que ele reconhece como bom. Então, o indivíduo que vive a castidade, ele leva isso para todas as esferas da sua vida. Ele é uma pessoa casta no trabalho, porque ele se aproxima dos seus companheiros de equipe com um olhar de caridade, de amizade, querendo um bem comum. Ele vai para o seu casamento e ele consegue, de fato, ser uma só carne com a sua esposa no sentido de ter força para abdicar de si mesmo e se alegrar com a alegria dela. Então, quando o ser humano não domina a castidade, ele é um ser humano fraco. Ele está totalmente vulnerável às suas vontades. Ele não consegue querer outra coisa que não aquilo que ele deseja. Ele vai reboque da vontade. Totalmente. Agora, duas coisas aí que eu acho que são importantes em tantas que você falou. Primeiro, eu imagino que o paraíso sem a Eva devia ser muito chato. Porque eu fico imaginando, meu Deus do céu, estou aqui no mundo, casei com a Kenia. Se não tivesse a Kenia com a qual eu casei, o mundo ia ser muito chato, porque cadê? Não tem ninguém. Aí eu olhei e olhei, cadê a Kenia? Meu Deus, cadê a Kenia? E estava Adão lá procurando, cadê Eva? Cadê Eva? Meu Deus do céu. Então, isso devia ser chato, paca. Deus foi, como sempre, em nota mil e disse, não, espera aí, esse cara não pode ficar sozinho aqui que isso vai dar muito errado. Então, ele teve que arrumar logo a Eva para ele. A outra é, num mundo tão, vamos dizer assim, sexualizado, com um impacto tão forte em cima de um jovem, ele conseguir descobrir esse conceito tão amplo de castidade... Isso é difícil. Não é uma coisa muito simples. Não é muito fácil. Como é que a gente pode ajudar o jovem a descobrir isso? Esse é um desafio particular e é o que eu sempre converso com as pessoas quando eu estou falando de terapia sexual, por exemplo. Eu sou pós-graduando em sexologia, pelo CBI of Miami, e, enfim, a gente recebe todo tipo de formação técnica sobre isso. Quando a gente vai falar com um indivíduo que está vivendo uma disfunção sexual, seja um problema de desejo sexual, auditor na relação, alteração de libido e tudo mais, há um certo processo de terapia sexual que precisa ser feito com essa pessoa. Quando a gente está falando de um jovem que não domina as suas vontades e que vive uma vida sexual desregrada, que vive um vício em pornografia, ou masturbação, por exemplo, e a gente precisa fazer um certo... um elemento de terapia sexual com aquela pessoa para virar aquele jogo, na grande maioria das vezes, o que a gente precisa fazer é um processo de reeducação sexual. E a gente, muitas vezes, quer resolver a vida sexual das pessoas com alguns subterfúgios, os problemas sexuais. Então, você precisa viver a castidade. Aí começa aquela história do por hoje não. Então, hoje, a gente vai resistir mais uma vez. Usa o método dos alcoólicos anônimos. Exatamente. Só por hoje. A gente está desviando da verdadeira função. A gente vê muitos jovens, infelizmente, correndo atrás do rabo, né? Como um cachorro correndo atrás do rabo. Tentando fugir das suas tendências sem conseguir se educar adequadamente. A gente não vai conseguir transformar a vida de um jovem no que se refere à castidade se a gente não estiver fortalecendo a vontade dele. Com boas práticas. Isso é realmente uma questão muito prática que a gente precisa mudar. Você precisa mudar suas companhias. Você precisa mudar o seu imaginário. Mas isso não é fácil. Não. É um esforço. Eu estou ouvindo você falar. É um esforço. E eu fico pensando aqui, por exemplo, no estímulo de um TikTok. Exato. No estímulo de um Instagram. Exatamente. Porque hoje você passa uma rede social, assim... As danças são sexualizadas. As danças são sexualizadas. Tudo. As meninas estão todas duas. E eu fico imaginando os meninos olhando aquilo dizendo cara, olha só, eu posso escolher isso aqui tudo. É exatamente. Se eu fizer isso aqui tudo, eu vou ter isso aqui tudo. Exatamente. Tá certo? E de fato é. Aí você pega as festas, né? Ou os bailes funk. Ou, enfim, qualquer coisa que você queira dizer que acontece nas noites. Não, e as cantoras que se despontam. As bebidas. Fazem umas danças sinistras. Parece quase, assim, uma tentativa de... Assim, impossível de realizar. É pegar uma... É na garra contra a marra. É mesmo? Uma agulha no palheiro. Você acabou de falar sobre pornografia. Eu nem tenho aqui os dados agora, mas o mais acessado na internet, número um, é a pornografia. São bilhões de acessos diários. Porque é muito fácil você... Se você pegar os outros sites, o OnlyFans da vida, por que essas meninas estão ganhando milhões e milhões e milhões? Elas só estão ganhando milhões não é porque tem um velhinho, careca, barrigudo, que está assistindo elas, não. Sim. Deve ter muito adolescente curtindo, pagando e vendo aquilo. Então, ou seja, é um estímulo tão pesado, mas tão pesado sobre uma pessoa que, assim, eu não sei como a gente poderia ajudar diretamente. Você é médico, né? Então, assim, você trata um casal que foi ao consultório e, por acaso, traz cicatrizes anteriores, seja do ônibus ou seja da mulher. Digamos que essa mulher tivesse tido relação com muitos homens, de muitas formas diferentes. Ou ela mesmo fosse viciada em pornografia. E aí ela tem um marido que não tem esse mesmo hábito. Há um choque. Ou seja, como combater isso tudo num momento tão difícil que a humanidade vive para poder ter um conceito tão alargado de castidade? Pois é. Esse é verdadeiramente o nosso maior desafio hoje em dia. Hoje em dia, qualquer esquina que você vai, você tem um apelo contrário a isso que nós estamos falando aqui. É. A estratégia hoje de venda, na grande maioria das vezes, ela é sexualizada. Você vai vender cerveja hoje numa propaganda de televisão. Tem a mulher de biquíni, todo mundo de sunga, né? Festa, um apelo sexual absurdo. Você vai vender um perfume hoje. O perfume tem sempre um quê de apelo sexual. A pessoa passa o perfume e ela se torna atraente para os outros por aquele perfume. É quase o desodorante Axie. Exato. Aquela propaganda atípica, né? As mulheres, o desodorante vem todas as mulheres no país dele. Exato. Essa propaganda é muito emblemática, né? Ela era da minha adolescência. Pois é. Eu me lembro muito porque realmente era uma coisa que... Eu me lembro que começou a ter uma virada desse tipo de propaganda nessa época. Essa do sapinho, né? Do senhorzinho lá naquela sequência. Todo mundo ia usando desodorante. A coisa ia ficando extremamente, né? O cara ia ficando viril, né? Voluptuosa. Nossa, as mulheres que homens aí. Exato. E o adolescente hoje, né? Ele cresce já desde criança com isso. As criancinhas estão fazendo vídeo de TikTok e reproduzindo os pais dançando com toda aquela sensualidade. Há uma banalização do valor da pessoa e tudo mais. Esse processo de cura, que a gente pode dizer assim, da visão sobre sexualidade, ele vem por uma única força que vai depender, na verdade, de um ajuste de vários elementos práticos. Quando a gente fala que o amor é uma força integradora do homem, a gente está indo justamente nesse cerne da questão. Que a gente não pode fragmentar a vida sexual do indivíduo, a vida do indivíduo, na verdade, e esperar que ele haja como uma pessoa de uma forma dentro da igreja ou no seu ambiente de trabalho e que entre quatro paredes, vivendo a sua sexualidade, ele vai ser outra. A grande maioria das vezes, e até existem muitas pessoas bem-intencionadas dentro da igreja, convivendo com esse vício, convivendo, não necessariamente vício em pornografia, uma masturbação, mas uma vida sexual desregrada em qualquer sentido. E essas pessoas, elas não conseguem integrar a sua vida por um sentido único. Então, vamos dizer que dentro de casa, eu educo os meus filhos, eu quero o melhor para eles, mas no trabalho eu participo do grupo do WhatsApp, que é, toda vez tem um videozinho tendencioso, uma brincadeirinha, uma fofoca que eu estou dando, né, corda ali, da história do fulano. Ou até mesmo disseminando vídeo pornográfico. Disseminando vídeo pornográfico, o tempo todo, né? Eu ligo na televisão e eu não tenho a coragem de cancelar uma assinatura de uma TV mesmo, que hoje em dia, vamos combinar, assim, a grande parte do que a gente vê na televisão hoje em dia é uma porcaria. Aí você bota a sua família para jantar quase todos os dias, vendo aquela novela que, nos comportamentos, não está no enredo daquela novela, não está propriamente, né, fazendo um apelo para isso, mas está prendendo a atenção das pessoas, em geral, por um apelo sexual. Existe, né, uma tendência a usar esse apelo sexual para vender e convencer, porque essa é uma grande, é uma forma muito eficaz de você atrair a atenção da pessoa e de você aguçar, né, esse desejo da pessoa de ter aquilo. Então, e você condiciona muitas vezes a pessoa a esse apelo sexual. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente sexualizada. E se a gente quiser romper com isso, a gente precisa dar um verdadeiro sentido para as coisas que o jovem está fazendo, né? E essas tecnologias antiguíssimas, né, que são extremamente eficazes, elas são gratuitamente dispostas para que a gente possa usar e abusar, né? A tecnologia do jejum, da esmola e da oração, elas são nada mais nada menos, né, do que formas de, no jejum, dominar as suas vontades, na oração, se conectar com esses valores que vão fazer com que você olhe para um ser humano e enxergue não só um pedaço de carne ali, né? E a esmola é um exercício para fora de si. É qualquer coisa que você faça que vai matar, né, de certa forma, a sua vontade e te colocar a serviço do outro. Isso vai aparecer em diversas formas, né? E os diretores espirituais, né, especialmente, precisam se ater muito a isso. A gente não vai conseguir vencer vício de pornografia ou transformar a sexualidade das pessoas do dia para a noite com sermão. Não vai conseguir. A gente precisa, de fato, fazer com que o jovem redescubra o gosto por abdicar de uma determinada coisa. É isso que eu estava dizendo, senão fica parecendo que são padres, já imagina, padres idosos com aquela cara assim, dizendo isto é pecado, não faça isso. Outro dia eu estava conversando com a nossa filha que tem 13 anos e eu estava dizendo para ela, não é ruim? Não é ruim. Se fosse ruim, ninguém ia querer fazer. É bom, mas o problema é o momento para fazer, as consequências daquilo, o que aquilo traz, né? Porque eu vi até um post seu que eu achei super interessante, de uma, acho que foi uma mãe, não lembro agora quem, 15 anos já pedindo anticoncepcional. Você falou assim, mas agora é uma construção, né? Você não pode chegar, chegou há 15 anos, eu quero pílula. Aí você vai falar o quê para a tua filha? Não arrumou nada antes, de repente, pima no estômago. É muito complicado, né? Como é que você vai falar sobre intimidade e pudor para uma adolescente que viveu 15 anos com a vida dela exposta no Instagram o tempo todo no story? Que viveu 15 anos tirando foto dela de biquíni e colocando nas redes sociais como se fosse uma coisa banal. O corpo dela está banalizado. Ela já aprendeu que aquilo ali é uma vitrine para que ela receba atenção, para que ela tenha algum tipo de prestígio social. Como é que você transforma a cabeça desse jovem para saber que se o jovem não está atento à concupiscência alheia, ele não consegue desenvolver um movimento de pudor? E aí isso vai interferir drasticamente na sua própria dinâmica da vida sexual dentro do casamento. Ele começa com o próprio corpo, né? É impressionante. Olha, eu vou dizer para você um negócio. Eu sou sempre extremamente otimista e a graça de Deus mais ainda pode fazer o milagre que quiser. Hoje o Instagram tem 95 milhões de posts por dia. Desses 95 milhões de posts por dia, talvez 94 milhões de posts por dia sejam com sexualidade ou sensualidade à flor da pele, né? Talvez um milhão seja lá de carro, de bola, de futebol, de algo que talvez não desperte tanta sensualidade assim. Então, assim, é um peso sobre a humanidade, né? Sim. E num caráter de desfigurar a família. E os conceitos de família... Ontem mesmo, você acabou de falar da Maria Antônia, nós estávamos assistindo um programa e depois mudou o programa, nós mudamos também. Porque o programa era mais ou menos assim, era uma drag queen, uma drag queen qualquer lá, não sei como é o nome, né? Nada contra quem quer ser drag queen, mas enfim, era a drag queen que estava lá. E ela dizendo que cada mulher dentro de si, aí traziam artistas famosos, tem uma drag queen também. Qual é a mensagem que se passa ali? Quer dizer, se eu não for mulher, mas for uma drag queen, eu já tinha isso dentro de mim e não sabia. Não estava revelado. Ou seja, agora eu me descobri assim. E aí teve uma outra propaganda, teve uma, acho que foi a própria Maria Antônia que perguntou, mas eu pensei que essa pessoa fosse trans. Veja como hoje uma cabeça de uma criança de 13 anos... Ela passou uma artista. Uma artista. Ela virou assim, essa artista é trans? É trans? Eu olhei para ela, eu ri. Eu vi, como assim é trans? Trans não é um gênero. Eu falei, peraí. Aí ele falou assim, tem homem e mulher. Peraí, vamos entender isso. Ele perguntou isso. Tem homem e mulher. O que você está querendo? Isso quer dizer o quê? Que ela é homem ou que ela é mulher? Não, ela é trans o quê? Não, peraí. Alô, parou. E como isso está ficando normal na cabeça de todo mundo? Tipo, é homem e mulher ou é trans? Que ficou olhando... Está naturalizado. E aí entra o outro grande veneno para que o amor possa acontecer, que é a relativização das coisas. O amor, ele é de fato... A gente pode ficar idealizando e divagando aqui sobre vários aspectos do amor, do ponto de vista teórico. Mas quando a gente traz o amor para a prática, a gente tem que entender que amar é uma verdade objetiva. E tudo que relativiza as coisas vai matando o amor, né? O amor é fazer um bem objetivo pelo outro. E você não consegue amar se você não tiver em contato íntimo com a verdade. Porque o que é o certo e o errado se tudo é relativo? Se tudo é relativo. Exato. Então você precisa ter um centro. E por isso que a religiosidade, ela assume um papel central na cura dessas pessoas e na educação sexual. O que é a espiritualidade? Antes de falar de religião, né? A espiritualidade é esse contato com o mundo em que a verdade não vai te servir. Não vai servir aos seus interesses. A verdade é aquilo que é. O ser humano é aquilo que é. Deus é aquilo que é. E você vai ter que lutar na sua vida para você alcançar aquilo ali. É, você não vai adequar a Deus à sua vontade, à sua necessidade, como a gente vê muito por aí. Exato. Você que se adequa à vontade de Deus. Inclusive em muitas religiões, infelizmente. É isso mesmo. Com todo o respeito à diversidade religiosa, digamos assim, mas a gente não pode ser omitido dessa... Aqui a gente está respeitando diversidade sexual, diversidade religiosa, mas a gente está botando o nosso ponto de vista, né? Exato. Então a gente fica impedido de falar qualquer coisa. Exato. Não, porque assim, a gente respeita, mas a gente também precisa ser respeitado, né? Exato. E botar o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é esse. Ninguém vai perseguir nenhuma religião, nem nenhuma forma sexual que alguém queira ser. Quem quer ser, que seja. Agora, a gente tem o nosso ponto de vista. Exato. Para nós, homem e mulher criado à semelhança de Deus. Ponto final, acabou. Toda derivação disso daqui, como você falou, é relativizar uma coisa que não pode. Agora, não binário. Outro dia eu fiquei confuso. Eu falei, o que é não binário? Exato. Não sei quem quer me louvar. Tu se diz não binário. Eu olhei para ele e falei, não binário? Ele disse que não é homem, não é mulher. Eu falei, mas não é homem, é mulher o que? É uma árvore? É uma coisa? Como? Não, ela disse que ela permitiu que um programa fosse ao ar ainda, ela chamando... Sendo chamada de ela. Sendo chamada de ela, porque ela ainda não tinha sido declarada, ou não tinha se declarado não binária, na altura da gravação. E aí, nós tivemos depois, não sei se é verdade ou não, mas enfim, que mesmo depois dessa gravação, em que já não era mais não binária, que agora voltou a ser mulher. Ah, tem isso agora? É, eu não sei. Ah, sei lá. É brincadíssimo esse negócio. Tudo vai transitando, né? Sim, aí você pode casar com a árvore, não tem umas coisas malucas assim. Exatamente. A gente chega nesse ponto. Casar com o cachorro. Hoje em dia você tem alguns grupos, digamos assim, tentando legitimar a pedofilia, a zoofilia. Legitimar a pedofilia, a zoofilia? Aí isso vai... Legitimar, tipo, é ok? É legal? Exatamente, né? Moralizar essa questão, né? Ou desmoralizar essa questão, colocando isso como uma possibilidade natural, né? Mas, gente... Então, é claro que você, a serviço das suas vontades, dos seus instintos, dos seus desejos, você vai poder submeter tudo isso, porque afinal de contas o ser humano foi presenteado com esse dom e essa também pode ser uma maldição à sua liberdade, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, a palavra é muito clara, né? Enfim, é difícil a gente ter... Aí eu volto para o que eu estava falando aqui no podcast com o João Malheiro. Quando disse assim, as pessoas acham que são livres, eu sou livre, Deus me fez livre para eu fazer o que eu quiser, é mentira. Deus não te fez livre para você fazer o que você quiser. Deus te fez livre para você cumprir aquela... Fez livre para fazer o bem. Exatamente, para fazer o bem e para seguir a vantagem, porque aí sim você vai conseguir ter um ordenamento na sua vida e não vai sucar. Exato, e esse ordenamento é que traz felicidade. Esse ordenamento, ele vem por uma referência, e Deus representa essa referência do ponto de vista de que ele é o que ele é. É muito bonito que ele tenha se apresentado, e as Sagradas Escrituras são essa fonte infinita de reflexão, né, para todos nós, porque quando você vê Deus se apresentando como diga a eles que eu sou, isso tem um peso tão grande no sentido de dizer eu sou aquilo que sou. Então, a presença de Deus, ela ordena esse eixo da vida do indivíduo porque ele apresenta valores que são inegociáveis, imutáveis. E se você coloca no centro da sua vida o ser humano, então o próprio conceito de amor, ele passa a ser relativo. E aí tudo que me satisfaz é bom. E é nesse dilema que o jovem tem vivido hoje em dia, e por isso que a sexualidade hoje é uma porta aberta para ele se perder nesse caminho muito fácil. E por isso que, para mim, hoje, eu posso dizer isso com certeza, o principal caminho para um jovem abandonar a vida religiosa é a sexualidade. porque é nesse caminho que ele consegue relativizar ao máximo o ser humano e utilizar como uma fonte de prazer. E você tem se deparado com jovens que querem viver a castidade? Graças a Deus, na minha página, são 319 mil pessoas lá hoje e eu vejo essa disposição muito boa na maioria deles. E dos meninos também? Dos meninos também. Porque eu já vi gente de dentro da igreja que, assim, a filha quer que viva a castidade, mas o filho, como se o filho precisasse... Um sinal de masculinidade. É, exatamente. O meu filho, não, peraí, mas o meu filho tem que saber, depois tem que saber conduzir. Não é isso. Aquela, vamos lá, sei lá, se a pureza, a castidade em si que está sendo proposta é para o ser humano, independente de ser homem ou ser mulher. É por causa desse tipo de pensamento que a gente abre espaço para movimentos, por exemplo, como o feminismo. O que faz com que esse movimento tenha sentido, ainda que ele esteja equivocado sobre as conclusões que tirou. Sim, eu concordo plenamente com você. Porque é ridículo você dar um tratamento diferente. Sim. Você tem um filho e uma filha. Ah, o meu filho, não, meu filho vai ser o garanhão. Meu filho vai pegar todas as meninas. A minha filha, não, minha filha é preservada. É ridículo isso. Sem dúvida. E a menina percebe isso, o menino vivencia aquilo e isso fica uma confusão generalizada. Sem dúvida. Eu convivi com essa realidade dentro do encontro de adolescente que eu participava e a gente não é bobo, né? A gente vê, ah, o casal, fulano de tal, tá dando palestra aqui. Mas todo mundo sabe que ele tem um relacionamento extraconjugal lá fora. E tá lá falando sobre vida familiar na palestra da igreja. Sobre família, casal, castidade, sexualidade. E esse tipo de coisa que vai abrindo espaço para que dentro da igreja a gente comece a ouvir um discurso feminista mesmo. de que a igreja é machista. Essa conclusão é equivocada. Mas a razão para que isso aconteça é totalmente compreensível. É isso. E aí isso gera um movimento que é super justificável por isso, né? Você fala assim, pô, tem razão. Por que essa hipocrisia aqui? Exato, exato. Vamos parar com essa hipocrisia. Arnaldo, isso não pode não, Arnaldo. Exato. Arnaldo, isso não pode. Até complementando toda essa questão que o Otávio falou, né? Sobre como que a gente vai transformar a vida do jovem. A gente tem que olhar para ele com um olhar de realmente uma esperança muito grande. Que essa mesma força e disposição de experimentar as coisas no mundo despertar esse apetite para os bens árduos. Porque afinal de contas a concupiscência é aquilo que vai guiando o jovem para que ele viva a vida querendo experimentar coisas superficiais, rasas, que não vão levar ele para a eternidade, né? Trocando em miúdos. Mas existe também um apetite mais difícil de ser aguçado, esse apetite irascível, pelos bens árduos. E a gente precisa resgatar no jovem essa capacidade consciente, né? Fruto de um fortalecimento da vontade, do intelecto, da razão, né? A experiência com Deus precisa ser uma experiência racional. Acima, não só, né? Uma experiência afetiva de saciar as suas necessidades, mas uma experiência racional de saber eu preciso de Deus porque senão a minha alma vai se corromper. Como corrompeu Adão e Eva, né? Voltando mais uma vez ao livro do Gênesis. Como corrompeu a vontade dos homens no passado, corrompe no presente e vai corromper no futuro se eu não me cuidar, né? Da mesma forma que eu consigo gastar toda a minha força para conquistar uma mulher no final de semana, eu posso gastar toda a minha força para conquistar a minha família. E isso vai me realizar, né? Vai me custar muito mais do que essa mulher no final de semana, do que esse homem no final de semana. Mas a recompensa disso é uma recompensa que persiste, daquelas famosas coisas que não passarão, né? Mas aí é preciso ter a vida espiritual, né? É isso aí, porque o jovem entendendo isso que você está falando, ele vai entender que ele não é mais o boboca, que, ah, todo mundo já teve relação sexual, menos eu. Perfeito. Ou é o idiota, ou a menina vai sentir, ah, eu sou uma jeca, está todo mundo me olhando como se ninguém quer me chamar para nada porque eu sou a bobinha. Não é isso. É muito maior do que isso, é muito além disso. E pelo contrário, é tão diferente do resto todo que se destaca, não é não? Porque hoje em dia, o normal é todo mundo estar em tudo e fazer tudo ali. Me vêm dois pensamentos à cabeça. O primeiro deles que você me fez recordar, que foi a única vez que eu fui fazer um certo trabalho pastoral no Encontro de Casais com Cristo, o coordenador do Encontro de Casais separou da mulher e arrumou um amante. Ele me lembrou disso. Eu nunca gostei, nada contra o SCC, deve ter gente maravilhosa lá, faz um trabalho muito bom. Mas assim, a minha experiência... Te traumatizou. Eu não era casado, eu apenas fui lá fazer um trabalho pastoral e aquilo me traumatizou. Eu vou correndo, rapaz, isso não está certo. A segunda coisa que me vem à cabeça é, nesse ambiente todo em que as crianças estão, eu queria pensar um pouco como seria uma fotografia, um raio-x de um colégio católico sem nome. Por exemplo, qualquer um. Vamos pensar aqui no Rio de Janeiro, temos alguns bons, grandes colégios católicos. Como se está se desenvolvendo essa vida espiritual dessas crianças dentro dos colégios católicos? Estou falando para dentro do meu gado. Dentro do meu gado. Aqui, nós estamos falando num pensamento católico. Como é que é isso? Como é que é uma universidade católica? É isso aí. O que acontece dentro disso? Porque assim, não vamos pensar que nós vamos resolver esse problema via paróquia. Via paróquia não vai resolver. Via paróquia você tem um pequeno número daqueles que são católicos, que são os frequentadores da paróquia todo final de semana. E assim, muito rápido, vai à missa. Acabou a missa, sai e tal. Vamos falar aqui já no ambiente de estudo, onde vai fazer uma formação do jovem. Em que ambiente, em que fotografia, em que raio-x nós estamos hoje numa escola católica? Eu vou até mais fundo ainda. A primeira instituição onde as pessoas são ensinadas é dentro da realidade familiar, que hoje em dia está totalmente fragmentada. Uma das primeiras formas que o indivíduo tem de formar a sua sexualidade é enxergando a maneira como o pai e a mãe se relacionam. A primeira noção de privacidade que a criança tem na vida dela, de proteção do corpo, de proteção contra a exploração sexual, é aprendendo a ter um espaço para se trocar, a ir ao banheiro de porta fechada, a não ficar vendo pai e a mãe nus dentro de casa como naturalidade, como se a convivência de meninos e meninas, homens e mulheres, adultos e crianças, sem roupa, uma do lado da outra, fosse algo natural. A menos que tivesse numa tribo indígena. Exatamente. E daquelas que ainda não botaram a roupa. Uma roupinha, nem pegaram o iPhone. Eu, por exemplo, digo uma coisa, e digo aqui publicamente, a Kennedy, não fala nada da minha vida. Só cuidado, porque hoje a gente vai ficar falando tudo da nossa vida, ainda mais com o ginecologista. Mas eu falo uma coisa, eu falo uma coisa há muito tempo, e que é verdade. Existem, vamos dizer assim, duas pessoas na face da Terra que podem me ver sem roupa. Uma delas que me vê é a minha mulher. E ela tem, digamos assim, não sei se é uma dádiva, mas é ela que pode me ver sem roupa. O outro médico, que vai me examinar. O restante não tem que me ver sem roupa. Vai me ver sem roupa por quê? O médico por quê? Cai aquela premissa, eu posso estar nu na frente de um médico ou de uma médica, porque é um exame médico. Então, ou seja, é um ato médico. Ponto final. O outro é a minha mulher. Ninguém mais tem que me ver sem roupa. Eu tenho horror que alguém me veja sem roupa. É verdade ou não é? Estou mentindo? É, porque a gente está nessa premissa exatamente. A premissa é essa. Exato. Tem que se guardar. Isso é uma coisa muito importante. A maneira como os esposos, eles se tratam dentro de casa, eles interferem muito na concepção, nesse imaginário sobre sexualidade. A maior parte dos casais, mulheres, na verdade, que eu trato com disfunção sexual, são pessoas que tiveram uma educação familiar falha. E aí, em que sentido, né? Terrorismo com castidade. Que aí vai para o outro lado, né? Que vai para o outro lado. Que vai para o outro lado. Aí ainda fica pior, porque na hora que larga esse puritanismo, vai na deira abaixo. Exatamente. Aí solta a louca, bota a franga e vai para o outro lado. Aí o outro lado é a omissão sobre a educação sexual e a formação desse conceito de responsabilidade sobre as minhas atitudes, né? E aí isso desponta com uma gravidez inesperada na adolescência que devasta uma família. Eu já tive casais, por exemplo, eu já tive histórias, na verdade, de mulheres. Duas irmãs. Sempre conto essa história. Elas foram atendidas por mim, por teleconsulta. Uma indicou para a outra. As duas vieram, mas não sabiam que tinha a mesma queixa. Era uma disfunção sexual com problema de libido e dor na relação. As duas tinham a mesma coisa. E as duas me contaram a mesma história. Era uma irmã do meio e a mais nova, que tinha uma mais velha, que engravidou na adolescência. Ah, pronto. Tá aí. Uma família conservadora, tradicional. A mãe entrou em depressão. Uma depressão profunda. Ficou acamada mesmo. Tanto a ponto de as filhas precisarem ser cuidadas pela tia, que passou a morar na casa da mãe e aterrorizava. Essa terceira filha, se eu não me engano, agora não me lembro. Acho que chegou a sair de casa por esse conflito familiar. E as outras duas que ficaram em casa passaram a ser aterrorizadas pela tia para falar, você não vai dar esse desgosto de novo para a sua mãe, porque senão ela vai morrer. É nesse nível. Já tratei mulheres com outras. Dor na relação, dor na relação, dor na relação. Começa a fazer terapia quando vê a irmã mais nova, a irmã mais velha engravidou. Isso gerou uma crise conjugal muito forte. O pai saiu de casa, a irmã mais velha saiu de casa, a família toda destruída e essa mulher não consegue ter uma vida sexual realizada. Porque qual foi o imaginário concebido para ela de vida sexual? Um trauma, né? Um perigo. Um perigo que acabou com a vida da família dela por causa de sexo. Então, a gente está lá no mais profundo ainda num ambiente familiar de educação sexual quase nula. Na melhor das hipóteses, tem um pai e uma mãe que hoje em dia, quando percebe que a filha está começando a andar com o namoradinho ou o filho está começando a correr atrás de uma menininha, explica sobre camisinha, sobre anticoncepcional, leva no ginecologista e vai. Porque eu não vou conseguir conter mesmo. Ah, está conhecendo a menininha? Traz para dentro de casa. É que é melhor a gente ficar de olho do que fazer na rua. Já ouvi muito. Agora, qual é o tipo de ser humano, o caráter que está sendo forjado desse indivíduo? Quantas vezes um pai e uma mãe hoje conversam sobre responsabilidade? Sobre justiça. Dar aos outros o que lhe é de direito. Então, a formação hoje, quando você... E isso é um grande problema, né? Quando você vai falar assim, ah, é um colégio católico. Né? Quantos colégios hoje levam nomes de santos e não trabalham virtudes com seus alunos, né? Eu, há pouco tempo, a minha esposa me contou, aterrorizada, o que a mãe de um grupo do WhatsApp lá do condomínio onde a gente mora contou, aterrorizada. Um dos colégios tradicionais, um dos colégios católicos mais tradicionais aqui da Barra e adjacências, né? Chegou pra... Teve uma festinha de fim de ano. Aí os alunos foram, geralmente alugam um sítio, né? Vai todo mundo de ônibus pra lá. Voltaram da festa com um fenômeno antropológico raríssimo que aconteceu entre aqueles adolescentes de 12 e 13 anos. Todos os adolescentes... A filha chegou pra essa colega da minha esposa contando que ela tinha descoberto que ela era bissexual. Todos? Todos os adolescentes tinham descoberto que eram bissexuais. Naquela viagem. Naquela viagem. Quer dizer, quase que um fenômeno, um arrebatamento, né? De todos esses jovens que foram tomados por um mesmo desejo de não ter mais preferência, né? E uma orientação sexual única. Que coincidência, todos juntos, né? Que coincidência. O que que tá acontecendo? E cadê os professores? Cadê os professores? Cadê os professores? E eu sei quem são esses professores, né? A gente sabe, a gente conhece o padrão hoje. Chega a época de eleição, eles se revelam, né? Nas salas de aula. Eu sei porque eu fui aluno de escola e a minha escola tinha a simulação de eleição, né? O candidato lá com a ideologia tal que sempre ganhava virtualmente dentro das salas de aula. Eu me lembro dessa... Eu me lembro do meu pai indo à escola colocando o dedo na cara do diretor falando, meu filho não vem pra cá pra ser doutrinado sobre direita, esquerda, socialismo e capitalismo. Vocês vêm aqui pra ensinar... Meu pai ameaçou mesmo me tirar da escola se isso não dasse. Porque eu cheguei em casa com esse papinho. Homeschooling aí prende o pai. Prende o pai. Meu pai foi na escola. Eu me lembro muito disso, né? Meu filho é pago para... Eu pago vocês para ensinar o meu filho. Eu não pago vocês para doutrinar o meu filho e dizer o que é certo e o que é errado. No máximo, se você for dizer o que é certo e o que é errado, você vai trabalhar com aquelas verdades que não são relativas. Ah, o que é melhor? Socialismo ou capitalismo? Eu estou ainda imaginando os pais com os filhos voltando dessa viagem de fim de ano falando com 12 anos falando sobre isso aí. Não sabe nem o que é ser sexual. Não sabe nem o que é ser sexual. Exatamente. Exatamente. O processo de educação da sexualidade, seja ele na escola, na universidade e primordialmente na família, ele é um processo de educação do caráter. O ser humano precisa se confrontar e aí é belíssimo olhar para esse processo, né? Qual é o processo de educação da sexualidade de um jovem hoje? É repetir o processo que Adão teve. Essa solidão original que o Gênesis invoca, né? É o que aconteceu primeiro antes de Adão se relacionar com Eva? Ele olhou para todas as outras criaturas e percebeu que não existia um auxiliar semelhante a ele. O que que isso representa no processo pedagógico, antropológico de formação do eu, né? Pode ser o Felipe, pode ser a Camila, minha esposa, qualquer outra pessoa no mundo. Olhar para o mundo à sua volta e reconhecer qual é o seu lugar, qual é o seu papel. Você olhar para um animal e perceber que você é profundamente distinto dele porque ele é dotado de um instinto animal que ele segue e que você não segue. E hoje, esse papel se inverteu. o processo de educação da sexualidade desses jovens é se comparar com o macaco e legitimar suas atitudes sexuais porque o macaco na natureza ele se comporta daquele jeito. Por que que o homem não vai se comportar? Porque não é macaco. Porque não é macaco. Não, mas aí diz assim, isso é um instinto, né? É um instinto. Por isso que eu falo, aí o terapeuta sexual hoje pega um jovem desse retraído na sua sexualidade porque não conseguiu entender ainda o que que está acontecendo com problemas sexuais, um casal bem intencionado e libera geral. Tira esse limite da moral. A moral é consequência da verdade, do que pode e o que não pode, do que é bom e o que é ruim. Se você não sabe ensinar isso pro jovem, ele vai se perder pra onde que ele vai? Aí, se todo mundo é bissexual, eu também sou. Se a minha amiguinha de 13 anos está se relacionando com um professor de 25 na escola, eu também vou, é legal. Eu tive na minha sala de aula isso, na minha época no pré-vestibular. Meninas, menores de idade se relacionando com o professor. Tem vários crimes aí. Vários. Vários. E várias posturas antiéticas. Sim. Profissionais, que não cabem. Então, na minha época, eu já adolescente, de encontro de adolescente, trabalhando, etc. A gente tinha, eu era coordenador de círculo, né? Assim, é como se fosse um adolescente responsável pelos outros. Claro que, graças a Deus, tinham os adultos juntos. Porque eu me olho com 17 anos, por mais que eu já estivesse na faculdade, querendo casar, etc, etc. Meu Deus do céu, a gente bota adolescente pra tomar conta de adolescente hoje em dia, né? Até dentro da igreja. Isso é uma loucura. Mas, eu tinha muito acesso a essas histórias. Que muitos jovens que se identificavam com uma posição meio quase paternalista, a mim, me contavam histórias que não contavam pros pais por medo. O adolescente tem muito isso, né? Ele se identifica muito com outro jovem. E aí, eu ficava sabendo de histórias de festas de finais de ano, de encerramento, festas de formatura do terceiro ano. O professor ia e ficava mais bêbado do que os alunos. E dando vexame e professores casados pegando 3, 4, 5 na festa da escola. Isso é isso. Na festinha de encerramento. E os pais, na maioria das vezes, nem sabem disso. Claro que não. E como é que você, hoje, conserta esse caminho? Faz esse jovem voltar a olhar e falar assim, caramba, a minha vida não é só isso. Eu posso ter essa vontade. Vamos voltar ao processo de comparação com o macaco, né? Vamos usar o cachorro, que é mais próximo da nossa realidade. O cachorro tá com fome, ele vai lá e come. Ele tá com sono, ele vai lá e dorme, né? Ele vê uma cadela passando no cio, ele vai cruzar com ela, né? O termo é até bem diferente do que a gente tem na nossa realidade humana. Se você olha pra um indivíduo, vamos colocar aqui dentro do ambiente até legítimo, um marido com uma esposa que tá no período fértil e tá com a sua libido mais alta porque tá no período fértil. A gente sabe o que vai acontecer dentro da vida desse casal? Não tem a mínima ideia. Não sei se esse casal brigou, se tá ressentido com alguma coisa, se tem outras preocupações na cabeça, né? Ah, o pai e a mãe estão com fome, morrendo de sono. A criança tá com febre e tem que levar no hospital. Eles vão atender a esse instinto de fome e sono? e atender primeiro a si do que a criança que tá ali precisando de ajuda? Não. Então, apesar de nós termos, né? Duas patas como boa parte dos animais, andarmos de pé como alguma parte dos animais, né? A gente se alimenta eventualmente de coisas semelhantes aos animais. O Ítalo, até outro dia numa palestra que eu tava vendo dele, ele falou um cavalo e um ser humano de frente pro sol fazem sombra. Então, eles são a mesma coisa? Não. Olha praquilo que nos diferencia que é muito maior. O ser humano é capaz de ter fome, ter sono, ter vontades, ter desejos iniciais e não cumpri-los porque há um compromisso maior com outra coisa que no imaginário dele já tem um valor maior. Então, a febre do meu filho é maior do que a minha vontade de comer e que o meu sono. Então, eu vou levantar, vou pegar meu filho, vou levar ele pro hospital, ficar até 3, 4, 5 horas da manhã morrendo de fome, dor de cabeça, cansado e vou fazer isso. A gente precisa transmitir essa consciência da responsabilidade que traz essa autodeterminação do homem e levar isso pro campo da sexualidade. Eu tenho uma menina na minha frente que me atrai, mas eu tenho uma esposa. Ou, no final das contas, eu tenho quem? Acima de tudo isso que é a referência maior pra minha vida, eu tenho a Deus. Eu tenho tudo aquilo que ele representa pra mim. Eu tenho a minha vida eterna pra ganhar. E essa outra pessoa pra qual eu direciono um certo tipo de desejo também é filha de Deus e isso representa alguma coisa. Em volta dela está um limite que se chama pessoa humana, interioridade humana que o animal não tem. Por isso que a gente não vai encontrar os animaizinhos no céu. Pois é. Eu só fico muito triste. Os pais de pet ficam tristes quando ouvem isso. Mas a gente, quando a gente entende isso, a dignidade da pessoa humana, o valor da pessoa humana, assim, pessoa humana fica redundante, porque só o humano é pessoa, porque só ele tem essa interioridade e essa autodeterminação. O limite dessa autodeterminação é a coisa com a qual eu vou dialogar pra me direcionar ela. Então, e que regra de etiqueta é essa de relação entre as pessoas? Isso é amor que a gente chama. Então, o que é o casamento? É uma só carne porque essa relação entre pessoas acontece na sua plenitude. São duas pessoas totalmente diferentes que são capazes de abdicar totalmente das suas vontades pra ir numa outra direção juntas. Isso é uma coisa interessante e aí não vai nenhuma justificativa de nada. É constatar. É preciso que hajam casamentos, casamentos. Sim. Porque, às vezes, parecem sociedades, parecem apenas uma conveniência, não é? Então, assim, quando também não há uma preparação para o casamento, né? Vamos dizer, ter um matrimônio de reparação ou qualquer outra coisa desse tipo. Se casa muito rápido, se separa muito rápido ou pior, se vive debaixo do mesmo teto onde um põe um tijolo e o outro põe outro tijolo, eu acho que isso pode levar a uma consequência pior. Ou seja, quando não há um matrimônio onde os esposos vivem esse amor esponsal e também a sexualidade, isso pode colocar os dois em perigo. Sim. Porque, muitas vezes, vamos dizer, de um comum acordo numa normalidade dos fatos, pode ser que você não possa ter relação sexual por algum motivo, né? Ou está doente, ou está cansado, ou está pensando na conta que vai pagar, ou trabalhou 16 horas naquele dia, né? A gente até vê de vez em quando umas brincadeiras na internet que o pessoal diz que quando você está namorando você só pensa em ter relação. E quando você acaba casando, você diz, ai meu Deus, nunca tenho relação. É isso aí. É um negócio assim. Embora tenha, mas, quando também os esposos não prestam muita atenção nisso, isso pode levar, de novo, estou dizendo que não se justifica, né? Só constatando. pode se levar para um descambar para outro lado. Há que se ter um equilíbrio também. Porque é tanto da mulher para o homem quanto do homem para a mulher. Você está querendo dizer quando descambar para o outro lado? Não entendi. Traição. Ah, tá. Então fala logo. Traição. Pode se colocar... Não, a pessoa que seja... Você está querendo dizer o seguinte, se a mulher ou o marido não tem relação com a mulher ou a mulher com o marido, pode botar aquela pessoa em risco ou aquela pessoa trair? É isso que você está falando? Pode ser. Não estou justificando. Não, entendi. Eu não estou dizendo pode ser como assim, você pode fazer. Eu estou dizendo que pode acontecer. E aí, depois de acontecer uma primeira vez, porque sempre assim, o demônio, no final das contas, de tudo que nós estamos falando, desde a criação, desde o Gênesis, desde o pobre do Adão, que ao receber um presente tão bom, preferiu comer depois uma maçã e um foi botando a culpa no outro, há uma briga entre o céu e o inferno, entre Deus e o inimigo de Deus. Não é isso? Então, assim, essa coisa toda, ela vem até o dia de hoje, da mesma forma. Então, é sempre uma oportunidade que o inimigo tem de colocar alguma outra situação onde o homem vai cair como Adão caiu também, né? Por livre e espontânea vontade, foi, mas caiu diante de uma situação apresentada. Então, digamos assim, você chega em casa no primeiro dia, aí a sua mulher não quer saber de você. No segundo dia, não quer saber. No terceiro dia, não quer saber. No sexto mês, não quer saber. Aí apareceu uma linda senhora ali na recepção onde você trabalha, sei lá o quê, que começa também um outro caminho. E a mesma coisa de um homem, não é? O homem também... Não deu bola pra mulher, não deu bola pra mulher e tal. Apareceu um atencioso lá. Deu assistência. Como eu gosto de sempre dar, digamos, um adjetivo, é um brasileiro bonzinho. Aparece um brasileiro bonzinho, de repente, do nada, que assim, você descuida... A gente vê o podcast lá nos Estados Unidos também, outros países. É um americano bonzinho, um japonês bonzinho, não é? Sim. Mas aí você descuida um minuto de alguma coisa, 30 segundos, aparece um brasileiro bonzinho. Você não vem cá que eu vou te levar ali, eu vou te ajudar, eu vou trocar o pneu do seu carro. O cara devia estar trabalhando, cara. Ele devia estar fazendo uma coisa pra família dele, aí aparece pra trocar o pneu do carro da Lolinha. Não é o óleo, né, do motor? Nada, piada em família. Deixa eu trocar o óleo, foi só pra trocar o pneu. Gente, acabou o podcast, tá? Vamos para o próximo podcast. Tchau, obrigado, valeu. Tá certo? O momento que tá sério, gente. Agora, agora, agora. Foi o momento que não tá sério, pra descontrair, tá muito sério. A coisa é pesada, você vê, por isso que as piadas no Instagram, no meio, não, 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 falando no puritanismo, que também, né, Você já foi pro puritanismo? É que eu falei tanto que ele lembra. Nem eu lembro, resume a pergunta. O resumo é isso, quer dizer, eu acho que tem que ter um amor esponsal vivido, porque senão, há possibilidade de acontecer um perigo no caminho, né? Vamos dizer, a gente faz todo um mecanismo pra poder juntar um homem e uma mulher, tá certo? Numa vida espiritual, numa vida de castidade, numa vida esponsal. Agora, que aconteça. Eu ainda quero escrever um livro, da minha vida, vou escrever, assim, para casais. Olha só, amigo, vamos fazer aqui um manual, e leia miseramente esse manual, pra coisa poder dar certo. De vez em quando, você aparece em casa com uma flor. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar a flor. Cara, pega no jardim, pega na porta do cemitério, onde você quiser, mas pega a flor e dá uma flor pra mulher. É preciso fazer isso. É preciso elogiar. Você, de vez em quando, vira pra sua mulher e diz, você tá bonita, hein? Como é que você tá bonita? As meninas gostam disso. Não, as meninas gostam, as meninas gostam de ouvir, né? E os meninos gostam, de ver. Então, essas coisas têm que acontecer. Porque senão, não vai. Senão, você fica de novo. Tô falando demais, tô, mas olha aqui. Vai falar assim, e aí, parceiro, tudo bem? Como é que você tá, parceira? Ah, é porque tem um meme engraçado, né? É assim, uma semana depois, eu acho que uma semana, sabe quanto tempo, depois você tem relação sexual com a minha mulher. Aí o cara passa e fala assim, e aí, parceiro, e aí, e aí, parceiro, a gente vive junto. Isso é um elemento fundamental da vida conjugal, né? Isso que você colocou, Bertaldo, abre campo pra que a gente possa conversar sobre um monte de coisas. A primeira que você citou é essa dificuldade de muitos casais construírem um entendimento sobre vida conjugal adequado, que em parte é culpa do puritanismo, que a gente vai falar a seguir, e em parte é culpa desse utilitarismo que nós vivemos hoje, que é o que impera, né? Na maior parte das vezes. Dentro dos ambientes religiosos, ok, a gente enxerga o puritanismo como talvez o principal mal e depois o relativismo, vamos colocar assim. Mas esse utilitarismo é responsável por aquilo que São João Paulo II chama de um, é como se fosse um acordo bilateral de egoísmo dentro do casamento, com o qual muitos casais conseguem conviver durante muito tempo da vida, né? São casais com 20, 30 anos de casada, ninguém nunca incomodou ninguém, a gente se dá muito bem, eu não quero saber o que ele faz, porque se revirar demais eu vou enxergar um monte de carinha que ele faz, ele também não toma conta da minha vida, cada um tem a sua conta, cada um tem não sei o que, isso existe muito hoje, né? E até mesmo em casais que a gente conversa dentro da nossa realidade paroquial, a gente enxerga esse tipo de coisa acontecendo com algumas pessoas, a família é numerosa, maravilhosa, quantos filhos, Deus nos abençoa, você vai olhar de perto, é a mulher resignada porque tem que cuidar dos filhos, é o marido reclamando da mulher e arrumando o subterfúgio para fugir de casa, né? Então é complicado isso. Isso me lembra muito a passagem da figueira que não deu fruto, né? A religião tem esse risco muito grande, e aí entra até a fase dos, a questão dos casais bem intencionados, porque vivem a religiosidade, mas não dão fruto, né? O jovem hoje pode cair nessa mesma forma, ele tá sempre na paróquia, ele tá sempre fazendo alguma coisa, mas cadê a caridade, o fruto daquilo ali? Cadê as virtudes que ele tá trabalhando? Cadê as atitudes boas que ele tá tendo com as pessoas, inclusive consigo mesmo, né? É uma árvore que não dá fruto, é o homem religioso que não muda de vida. Isso é o pior. É a imagem dos casais. Isso é o pior que pode acontecer. Que tá se cercando ali de um monte de penduricalhos, é como se fosse uma árvore de Natal ali, religiosa, e na verdade não se transformou em um amor de fato, um amor genuíno, né? Pela sua esposa, pelos seus filhos, um amor a Deus. Seria o morno ou não? É o cara morno. É o que tá no Apocalipse? É. A igreja de lá, Odisseia? Vai levando. Vai levando. E muitos casais hoje vivem isso, ah não, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, não sei o que, não é o nome que a igreja manda, porque a igreja diz, porque a igreja diz, mas não tem a mínima ideia do que aquilo significa. Não é feliz praticando aquilo. É o fariseu do nosso tempo. É o fariseu do nosso tempo. Vive pra cobrar os outros, pra apontar o dedo pros outros. E a vida conjugal, a vida familiar é extremamente miserável. É morno, de fato. É muito morno. E esses casais vivem muito aquém daquilo que deveriam ser. Não é isso que Deus espera das famílias. E esses casais é que abrem porta pra que esse tipo de vida extraconjugal aconteça. Ou, às vezes, o cara e a mulher não estão nem envolvidos em relacionamento extraconjugal. Eles simplesmente convivem como bons amigos e abdicaram de uma vida familiar. Vivem como uma sociedade, muitas vezes. Cada um faz vista grossa pros problemas dos outros e tem preguiça de resolver a vida. São pessoas extremamente resignadas. Parecem vidas paralelas. Não que se cruzaram, que se fundiram e viraram uma. Estão caminhando assim. Mas você já teve, por exemplo, estou vendo que você é ginecologista e obstetra. Você já teve a experiência de mulheres que deram à luz e depois abandonaram seus maridos? Eu já tive a experiência de mulheres que descobriram traição do marido durante o casamento, durante a gravidez. Mas que depois de ter o filho, ficaram só com o filho, 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 filho. É o que mais acontece. É o que mais acontece. E são pessoas boas. São pessoas bem-intencionadas. São pessoas que... Não tem que ter um equilíbrio aí também, não? Tem. Totalmente. E aí entra a segunda parte de tudo aquilo que você colocou. A gente tem que tomar cuidado com esses elementos de utilitarismo do casamento. Essa afetividade e sensualidade extremamente afloradas. Digamos assim. O cara que só está ali para se servir, saciar seus desejos e tudo mais. É exatamente isso. Se você está ali só para se servir, para satisfazer seus desejos, lascou. Não vai durar. Não vai durar. É um casamento que vai naufragar. Agora, se você fala, eu vou dar prazer ao meu marido, vou dar prazer à minha mulher, vou fazer minha mulher feliz, vou fazer meu marido feliz, não estou com vontade, mas vou fazer porque eu sei que é importante para ele, você se doar é outra história. E é isso que tem que entender, porque tem um pensamento dominante que é incutido na cabeça das mulheres, que é o seguinte, isso eu falo porque o que eu mais ouvi, não quer, não faça. Não quer, você não está com vontade, não faça. Só que o desejo da mulher é diferente do desejo do homem. O homem tem um desejo fisiológico, que é uma coisa louca. A mulher tem que, né, vai aquecer tamborim, tem que pensar, tem que ganhar a flor, tem que botar o jantar, tem que não sei o que, para ela querer fazer alguma coisa. Mas assim, abre mão um pouco da tua vontade. Ele fala assim, pô, é importante para o meu marido, é importante para o cara, deixa eu fazer também para agradar ele. E vai agradar ele. Ah, com isso você... Ah, mas isso é absurdo, porque você vai estar se violentando, porque você só tem que fazer se você tiver vontade. Você está agindo errado se você não ajudar o seu marido, nesse sentido. É. Não é isso? É, mas está... Há uma confusão muito grande. Exatamente. É, eu também acho. Tem uma confusão grande. Parece que você está se violentando. Não é isso. Se você ama a pessoa, você vai fazer aquilo com amor. É. Esse é um campo muito perigoso quando a gente vai conversar sobre esse aspecto, porque hoje tem muitos figurões de internet, coaches de sexualidade, de feminilidade, masculinidade, que colocam isso nesse campo da obrigação, né? Da obrigação... De ter a obrigação ou de não ter? Agora eu não entendi. De ter a obrigação de retribuir o marido ou a esposa. Não, não. Eu não estou falando nesse sentido, não. Não, eu entendi perfeitamente e concordo com tudo isso. É um sentido maior. Eu só estou deixando esse alerta, né? É um sentido de amor pelo outro. Sim, totalmente. Esse é o campo. Porque o que acontece muitas vezes? Não de satisfação. Exato. A gente olha para esses casais hoje frustrados da vida sexual, veio o nascimento de um filho e mexeu totalmente na rotina, o casal não consegue mais se encontrar. Ou casais de 5, 10 anos de casado que vivem ali um relacionamento já meio morno, entre aspas, pela força das circunstâncias ali, da rotina, da monotonia, e viram a vida sexual esfriar. E a gente vê essas pessoas recorrendo a alguns figurões de internet falando sobre sexualidade. E usam, inclusive, versículos bíblicos, né? As palavras de São Paulo, mulheres sejam submissas a seus maridos, não sei o que, não, não. E fazem, usam isso, né? Para engrossar esse coro do a gente tem que fazer mesmo quando está sem vontade porque o outro precisa. É verdade, né? A gente... Isso não é só uma questão sexual, né? Isso acontece no casamento o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Exatamente isso. Você vai sair para jantar. Todo mundo tem vontade de comer japonês. A tua mulher está passando por um momento difícil. Ela quer comer pizza hoje. Aí você vai arrumar a confusão que você quer comer japonês. Não. Quando eu abri mão? Você vai abrir mão. É. Gente, o casamento é um eterno abrir mão. Dos dois lados. Às vezes, nem só isso, né? Você está doido para sair. Você está precisando te parecer, mas a tua esposa quer ficar em casa vendo um filme. Você não está zero naquele humor de ficar vendo filme, né? Não. Vamos fazer beleza. A gente pede alguma coisa em casa. E se isso... Se a gente não consegue exercitar isso dentro do casamento, a gente não consegue restaurar a vida sexual de ninguém. Porque o que é a vida sexual de um casal, senão a consequência de uma vida de amor conjugal bem trabalhada. Exatamente isso. Como é que você vai colocar para um casal que... Ah, para você salvar o seu relacionamento. Eu vejo muito isso, né? Enfim. Por estar nesse meio, eu vejo muitas pessoas colocando... Ah, a maioria de vocês, mulheres, ficam fazendo joguinho de sexo dentro de casa. É por isso que o marido vai procurar outra. Calma aí. Quem é esse marido também? Né? Quem é essa esposa que está vivendo esse dilema? Você chega de maneira ampla e restrita e fala isso para as pessoas. Às vezes, o cara é um mau caráter. Né? É um interesseiro, é um egoísta. Você vai dizer para essa mulher que ela vai salvar o casamento dela se entregando para esse marido, né? Contra a sua vontade, ferindo a sua dignidade. Calma. Mas, de via de regra, o que a gente precisa entender é que, preservando a dignidade das pessoas, hoje, o exercício da vida conjugal é a renúncia. Exatamente. E não é que você vai ter relações forçadamente com uma pessoa contra a sua vontade. Você vai abrir espaço para que isso aconteça. É isso. Isso não vai acontecer às 10 horas da noite quando os dois deitaram. Isso vai acontecer desde as 8 horas da manhã no ano passado, quando você começou a abdicar. Você foi decidir para onde vai viajar no final do ano. Ah, eu queria ir para não ser aonde. Ah, mas eu sempre tive o sonho de conhecer o Santuário de Fátima. Mas eu quero... O marido quer muito ir para a França. Vamos para o Santuário de Fátima, então. Vai ser legal. E ficar feliz com isso. É isso aí. Isso é um exercício. Na primeira vez que você for comer em um restaurante que você não gostou e que a sua mulher gostou e quer voltar, você vai achar uma porcaria, uma droga. E o seu sorriso vai ser falso para a sua esposa naquele restaurante que você está. E você vai acordar no dia seguinte e você vai perceber uma coisa incrível. Você não morreu por ter feito aquilo. É verdade. Sobreviveu isso. Ou então, sei lá, a sua esposa está usando uma roupa que você não gosta. Aí ao invés de você falar para ela que a roupa não está legal, você vai engolir aquilo e vai falar como você está bonita hoje. Ah, mas isso é falsidade. Não, isso é amor. Você está matando o seu ego para fazer o outro feliz. Isso é falsidade? Quem dera se todo mundo fosse falso assim. Na primeira vez vai descer arranhando aquela vontade de falar que a roupa não ficou legal. A não ser que, obviamente, a sua mulher botou uma roupa, está parecendo, sei lá, uma pessoa que vai virar chacota na roupa. É óbvio. Mas é uma questão de gosto. Vamos colocar assim. Você não gostou. Engole aquilo e fala como você está bonita hoje. A maquiagem. Não gostei da maquiagem. Ah, está estranho. Não. E aí, meu amor, como é que eu estou? Está linda. Maravilhosa. Na primeira vez vai incomodar. Na segunda, nem tanto. E outras coisas mais sérias vão acontecendo nessa progressão e a gente vai exercitando o amor dessa forma. Ah, hoje eu quero muito beber, mas a minha esposa não está afim de dirigir. Então eu não vou beber. Na primeira vez vai dar aquela dor de não estar bebendo. depois você vai descobrir que na segunda, na terceira, na quarta vez você consegue fazer isso com naturalidade. E fez uma coisa muito boa que foi não beber. Não beber. Todo dia. É a renúncia. É o que você está falando. O casamento é uma renúncia no dia a dia. Sim. Você renuncia às suas vontades a toda hora. É, mas não é uma renúncia que te faz sofrer. Não. Porque se fosse uma renúncia assim, né? É uma renúncia, meu Deus. É o meu fardo. Quem é o meu fardo? Eu fico renunciando o dia inteiro. Não. É um prazer. É uma alegria. Senão não precisa estar casado. Porque você sente prazer e alegria em ver o outro feliz. Exato. Não é isso? É por isso que tem que informar o caráter. É por isso que informar o caráter. Posso agora fazer a pergunta lá que vai fazer? Não, eu queria só fazer mais uma. Meu Deus do céu. Não, tudo bem. Pode fazer. Obrigada. Não, agora desceu arranhando. Tá vendo? Coisa bonita. E tem uma... Vamos botar em prática. Em prática. Isso aí. E tem uma pontuação muito importante sobre essa questão que nós ainda estamos falando da gente mudar. Que é justamente essa noção de que a vida sexual do casal não é um problema à parte. Eu recebo casais o tempo todo questionando, né? A sua vida sexual. Ah, porque a frequência não é legal. porque eu não consigo ter prazer. Eu pergunto pra essas pessoas. Qual foi a última vez que vocês gastaram tempo juntos à toa? Qual é o restaurante preferido da sua esposa? Do seu esposo, né? Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre alguma coisa da última vez que não foi um problema a ser resolvido? Né? Muitos casais hoje perdem o sabor da vida conjugal porque estão porque estão totalmente perdidos na rotina ou às vezes tem casais muito bem intencionados presos a uma série de regras de convivência que não conseguem dar mais esse sabor pra vida conjugal. Aí você começa a ver esse sabor em outras coisas e outras pessoas. É a mulher que tem que brigar com o marido no final de semana com o jantar o chope do final de semana do trabalho do marido que tem que disputar espaço com o futebol no final de semana. Ah, aí entra a piadinha, né? Assim, você tá disputando espaço com o futebol no final de semana com o teu marido que provavelmente o futebol tá mais legal do que você. E aí você tem que fazer uma reflexão na sua vida que é por que que o meu marido hoje prefere ficar no futebol e o contrário também, né? Porque tem a esposa que também prefere conversar com as amigas no final de semana inteiro do que conviver com aquele cara. Por que isso? Porque a gente tá descuidando desses elementos afetivos e de sensualidade do casamento. Você chega em casa tua mulher tá mal arrumada teu marido tá mal arrumado. É porque em casa já casou mesmo já conhece então pra qualquer coisa é o que tem que amar. Isso é horrível. Chega só pensa em sair quando chega o aniversário de namoro o aniversário de casamento né? Sei lá uma data qualquer especial que vocês se lembrem. Às vezes nem se lembra, né? Se você não cuida daquilo você tem que regar você tem que adubar pra aquele jardim poder crescer. Você não vai esperar que a sua vida sexual vire num passe de mágicas uma coisa maravilhosa porque você comprou um brinquedinho porque você descobriu uma técnica nova que a digital influencer de sexualidade ensinou você a fazer no Instagram no curso tal. Não vai mudar. Se você não aprende a renunciar nas pequenas coisas se você não aprende a ter atenção ao outro como é que os casais vão conseguir se realizar na cama se eles não conseguem se realizar na hora do jantar se um não sabe o que o outro gosta se não criou um espaço de intimidade em que as pessoas fiquem à vontade pra falar assim não gostei disso e que o outro não vai se ofender e ficar todo doído que simplesmente a pessoa tá dizendo por favor, mude eu preciso de algo diferente pra que eu fique feliz com você. É porque a sexualidade não tá aqui o casamento sexualidade tá aqui é tudo junto é isso aí então não pode tratar como uma coisa a parte e o resto todo tá estranho o sexo não tá bom mas o resto todo tá nada bom né é um conjunto da obra a coisa então agora vou fazer a minha pergunta que eu também vi que muitas umas perguntas assim que eu falei gente as pessoas não estão entendendo casais ou a mulher ou o homem casado que escreveu pra você dizendo mas eu posso isso no casamento mas eu posso aquilo no casamento umas dúvidas tão primárias tipo o que? eu não lembro exatamente a pergunta não me lembro exatamente mas umas coisas assim o que que pode o que que não pode entre quatro paredes pode tudo né uma coisa mais ou menos por aí eu outro dia tava até conversando e me foi feita essa pergunta eu falei assim gente tem um nível de dignidade que você tem que ter ali com seu marido com a sua mulher e você sabe o que que ultrapassa essa barreira aí tem coisas que são ofensivas que são agressivas outras não ah o cara sei lá o sonho da mulher que o marido se viste lá de bombeiro que o marido quer que a mulher se viste sei lá que a mulher se viste de enfermeira um exemplo isso agride alguma coisa não mas tem outras coisas agride sim que o conselho de enfermagem já entrou na justiça contra isso então vamos mudar dizer que enfermeira não é isso não professorinha sei lá do que tô aqui inventando entendeu mas tem outros outras coisas que são esdrúxulas então você tem um bom senso ali mas eu vejo que as pessoas ficam no puritanismo no casamento ai não pode isso ai não pode aquilo é esquisito né é o perigo típico das pessoas que estão ali bem intencionadas dentro de uma vida religiosa mas não conseguem entender o sentido que estão vivendo o Papa João Paulo II São João Paulo II falava inclusive que o puritanismo e o utilitarismo são duas faces da mesma moeda que é o olhar utilitarista sobre a vida sexual do casal pro utilitarismo é só prazer eu tô me utilizando do outro pra me satisfazer e depois eu descarto em uma em algum momento que aquilo for desnecessário pra mim no puritanismo são as pessoas que olham pra realidade sexual como uma necessidade de reprodução e que é imposto é imposto ao indivíduo suportar a vida sexual como quase que o prazer sendo um efeito colateral de uma coisa necessária à reprodução no fundo no fundo no fundo a cabeça é meio demais vai caminhando pra esse lado como se fosse um pecado ou uma coisa suja então isso vem muito dessa concepção de sexualidade como algo puro mas uma pureza que tá confusa pela falta do entendimento de pudor o pudor é o centro do problema desses casais que estão vivendo essa dificuldade pelo puritanismo porque você olha hoje São João Paulo II falava que o casamento tem a função unitiva a função procreativa que todo mundo classicamente já sabe repetir de cor salteada e uma terceira função que é o remédio para a concupiscência que é justamente esse exercício de um amor que se satisfaz com o outro isso é de uma profundidade tamanha que se a gente tivesse a ideia do quanto um homem e uma mulher casados se aproveitando juntos o quanto isso é remédio para o pecado o quanto isso é remédio para o egoísmo trocando em miúdos um casal que vive o prazer de uma vida familiar dificilmente vai se contentar com qualquer outro prazer que é muito mais passageiro do que esse não tem nada melhor do que um homem comum com a sua mulher comum com seus filhos comuns como diria Chester então a partir do momento que o homem e a mulher conseguem olhar para a sua realidade familiar e enxergar nisso algo belo precisa ser alimentado e esse alimento vem dessa dinâmica sexual do casal que afinal de contas aqueles filhos não brotaram do pé de alface não foi a cegonha que trouxe foi consequência daquele amor que se serviu de elementos corporais para existir São João Paulo II obviamente não tem como falar de sexualidade sem falar de teologia do corpo São João Paulo II começa a teologia do corpo dizendo que o corpo revela a pessoa essa dinâmica de Adão se reconhecendo quando olha para os animais e vê que não tem um auxiliar para ele isso é profundamente teológico e antropológico porque mostra que no plano da criação Deus inseriu a realidade da pessoa numa forma específica e que essa forma era boa então utilizar o corpo para o prazer dos cônjuges é cumprir a natureza perfeita conforme o plano da criação inclusive canonicamente sim porque se você tem um matrimônio e não consuma um matrimônio ele é inválido porque não cumpriu a natureza da criação canonicamente você vê como é que o negócio não é por acaso não é por acaso que isso decreta uma nulidade de um casamento porque se juntou para ser amigo no final das contas então se você quer ser amigo vai jogar futebol vai jogar futebol virou parceiro não parceiro aqui não quando você olha para essa realidade fala assim o corpo revela a pessoa e ele de maneira natural está disposto em masculino feminino há uma complementariedade natural nisso atender a essa demanda respeitando o valor da pessoa é o matrimônio acontecendo então assim pode isso não pode aquilo eu sempre brinco com as pessoas quando eu vou responder essas caixinhas eu não consigo imaginar um papa um santo que seja escrevendo parando para escrever um documento para dizer regras de etiqueta no sexo eu tenho certeza que todos eles sabem os santos mas não vão parar para escrever sobre isso porque isso é tosco e quando começa a entrar nesse caminho é porque já tem caras minhola na cabeça se a gente se prender à natureza do ato mais uma vez é a resposta é muito simples é muito simples tudo aquilo que descaracteriza a dignidade da pessoa é proibido e é proibido que a igreja não deixe? não porque você vai colher os frutos disso ah eu estou para satisfazer a minha vida sexual com a minha esposa eu estou fingindo que ela é uma outra coisa que ela é um bicho que eu tenho que domar que ela é a como é que chama? o policial sexy veja não existe um problema moral grave nisso né mas se para você desenvolver atração pela sua esposa você está descaracterizando ela de tudo aquilo que ela é para ela fingir ser outra coisa para te atrair mas cedo ou mais tarde você vai querer outra coisa e outra coisa e outra coisa porque um dia você vai querer que essa mulher seja paraquedista e ela não vai ser e aí você vai procurar alguma outra aventura que te satisfaça o alimento da vida conjugal é o bem objetivo que o outro representa isso é um desafio né é um desafio e por isso que muitos jovens vivem uma vida conjugal frustrada porque a expectativa da vida sexual né sempre traz ao jovem aquela ideia de quando eu casar aí sim eu vou aproveitar cara esquece isso aí irmão esquece isso porque esse peso sobre a vida sexual como sustentação da vida conjugal ele tem um valor secundário apesar dele ser fundamental o fundamental mesmo é esse amor direcionado ao bem objetivo o que é o bem objetivo né é fazer pelo outro é servir ao outro isso é o amor autêntico que São João Paulo II fala amor autêntico é servir né não utilizar o outro como um meio mas como um fim não ter o outro como um meio mas como um fim né de que eu preciso o meu plano de salvação passa por salvar essa pessoa então se eu tiver que renunciar eu renuncio por isso que há essa dinâmica de comparação do próprio Cristo né com a igreja e os esposos prefiguram ou fazem alusão a essa relação de Cristo com a igreja porque é um meio de renúncia né e é uma relação santificador exatamente e é uma relação santa agora uma coisa que me faz muita pena é assim há uma riqueza muito grande Paulo VI já dizia que a igreja era perito e humanidade né perfeito então e essa teologia também de São João Paulo II me faz muita pena assim a gente ver que os nossos jovens eles não estudam isso há uma riqueza tão grande tão grande e tão profunda em tudo isso que nós já vimos os papas declarando né escrevendo se detendo sobre aquele assunto fazendo assim realmente tratados e tratados e as pessoas elas elas hoje estão numa coisa muito superficial se a missa leva mais de 60 minutos meu Deus do céu se tivesse um saque um serviço de atendimento ao cliente o cara ia dizer olha a missa demorou muito o cara entra por uma porta e sai correndo pela outra com uma uma teologia uma antropologia enfim uma sociologia tão grande pra estudar e conhecer o homem né ou melhor e conhecer a Deus e a partir de conhecer a Deus conhecer o homem que ele faz pena que as pessoas não saibam que não se aprofundam a gente tem a gente tem que debater muito isso aqui falar muito fazer muitos cursos trazer muita possibilidade pros jovens e também pros casais enfim que já estão casados terem um sim pras pessoas entenderem né porque certamente isso pode abrir um horizonte de uma pessoa com certeza e mudar toda uma perspectiva de vida vou te dizer com curiosamente né eu hoje muitas vezes quando sou convidado pra conversar sobre alguma coisa dentro do da minha profissão é pra falar sobre sexualidade né porque ah o católico um ginecologista católico falando sobre isso nossa que legal eu jamais entrei pra esse mundo da da do digital com a expectativa de falar sobre isso é muito bacana assim ver né que hoje isso pra mim eu tenho como uma missão eu comecei o mundo no digital pra falar sobre gravidez porque eu sempre gostei mais de obstetrícia do que de ginecologia tanto que a minha primeira especialização como você falou foi medicina fetal tinha zero pretensão de falar sobre ginecologia quando eu comecei a gente começou a perceber essa demanda as pessoas começaram a me identificar com um médico católico começaram a falar disso e foi quando a página bombou assim quando você vê que tem uma carência disso eu já falava muito sobre método natural primeiro eu não queria falar disso queria falar de gestação aí comecei a falar de método natural por uma demanda eu falei bom vou aprender sobre esse negócio começar a falar mais disso porque os casais sofrem isso na pele né aí comecei a falar você começa a falar de método natural você abre brecha pra falar de sexualidade porque contracepção abertura à vida te dando o que é da vida conjugal medo de ter filho vida sexual frustrada uma coisa vai levando a outra um dia alguém me perguntou sobre sexualidade pronto foi abrir a porteira ferrou começou esse tipo de pergunta se pode fazer sexo oral se não pode aquelas loucuras lá que vocês bem veem lá uma vez eu recebi uma pergunta que eu fiquei assim realmente a coisa tá muito perdida se fosse isso tava bom a mulher me perguntou assim meu marido saiu da cadeia essa semana não perdoei minha família me julgou falei seu marido é um criminoso vamos lá vamos com calma o que será que esse homem fez mas se ele saiu da cadeia já cumpriu a pena cumpriu a pena e aí o que a gente vai fazer vai botar esse cara dentro de casa e vai fingir que nada aconteceu não sei se esse cara matou alguém se roubou percebem o grau de dependência intelectual que as pessoas tem hoje por essa falta de autonomia eu não sei como é que teu marido saiu da cadeia ele saiu pior ele saiu foi se envolver com alguma milícia que ele conheceu lá dentro matou alguém matou alguém na cadeia não sei então a gente começa a ver umas coisas assim que eu falo realmente a gente perdeu esse limite e é muito importante que a gente trabalhe essa formação cada vez mais sobre sexualidade porque as pessoas a sexualidade diz sobre o caráter da pessoa é isso que o jovem precisa entender você não pode confiar em alguém que não é casto no final das contas um relacionamento sem castidade gostei disso a pessoa que não é casta ela não ela não tem domínio sobre si e não merece confiança o que significa que um dia você pode precisar dela e não contar porque se ela estiver vulnerável quanto ao domínio do que ela vai fazer ela vai se guiar pelo estômago e ela pode deixar na mão então por que um sacerdote é um sacerdote por que ele é uma pessoa de referência pra nós o cara abdicou dessa realidade transitória do nosso mundo que o jovem não consegue entender isso ele vai pra eternidade sem sexo é verdade tem que falar isso sem sexo sem sexo o sacerdote o leigo consagrado ele escolheu essa realidade porque ele já entendeu que ainda que a realidade matrimonial seja um plano de salvação específico dentro da própria dinâmica da criação tá lá bonitinho o homem deixará seu pai sua mãe se unirá sua esposa dali nascem os padres inclusive e as freiras claro mas algumas pessoas na nossa realidade já entenderam que a vida é muito mais do que isso apesar de isso ser bom tem uma outra coisa depois que é melhor ainda essas pessoas se vestem de preto anulam as suas curvas a sua forma física masculino feminino entre aspas porque não deixa de ser homem e mulher mas veste uma túnica abdica dessa realidade sensual que é a trama da vida conjugal e a gente ainda pode falar melhor sobre isso até mas abdicam disso e já estão antecipando em vida essa realidade da eternidade que não depende de certos aspectos da vida humana que são passageiros e essas pessoas começam a ter uma vontade que é obviamente diferenciada você olha para um sacerdote nem casado como é que consegue aconselhar uma pessoa vamos aí como é que consegue aconselhar um casal vamos falar sobre justiça sobre honestidade sobre temperança sobre fortaleza você quer se aconselhar com um cara sobre como resistir as tentações do casamento como dar uma resposta adequada aos problemas que você enfrenta com seu filho você vai procurar quem seu colega de trabalho que quando seu chefe vira as costas mete o malho no teu chefe tá sempre falando mal da esposa ele entende mais sobre fortaleza do que um sacerdote tá o dia inteiro resistindo a tentações e tá lá né infelizmente um ou outro se perde nesse caminho né claro é ser humano não podemos esquecer mas essas pessoas já entenderam isso e até onde eu tenho notícia não existe até hoje uma realidade de uma freira de um padre de um leigo consagrado de qualquer natureza que tenha assim o cara foi parar no hospital infartou de tão pouco sexo que fez na vida não tem não tem isso eu já ouvi morreu morreu porque nunca transou né você já viu algum santo de cara feia por aí algum santo religioso de cara feia por aí São João Paulo II já viu ele de cara feia não nunca e o cara vivia uma vida de abstinência total e absoluta desde cedo né não tô nem falando da caixa abstinência não infartou não não infartou ria né vivia uma não ficou obesa não ficou obesa vivia uma idade de pobreza não só não tinha vida sexual como também às vezes não comia tanto não dormia tão bem não tinha luxo nenhum essas pessoas sorriam com uma facilidade né porque vislumbravam algo muito maior né e a gente não consegue colocar na cabeça dos jovens e dos casais casados e bem-intencionados que existe uma realidade para além disso e isso e que é muito maior do que isso e que é a real motivação pra você começar a renunciar você sabe que lá em casa nasceram três né aí já tem duas freiras e um padre é o sonho de todos nós no mundo de hoje tem duas freiras uma carmelita uma clarissa o padre não decidiu ainda o que ele vai ser não decidiu não decidiu tá ótimo se vai ser diocesano se vai ser religioso acho que ele tem que ele tem que participar de todo o diálogo ele poderia ser do São Bento já que ele estudou lá né hoje a gente sonha essas coisas para os nossos filhos o tempo todo que a gente olha para esse mundo e tem medo né porque são esses jovens extremamente com apetite extremamente aflorado para as coisas erradas né um jovem é perfeitamente capaz de se saciar com uma realidade mais moderada de uma vida de família contanto que haja amparo de vida de oração total sem vida de oração espiritual não vai conseguir nada é o que eu falei sem castidade não dá para contar com o ser humano não dá não dá porque ele não tem domínio sobre si São João Paulo II encerra o capítulo sobre castidade do livro Amor e Responsabilidade que eu recomendo todos lerem gente vai todo mundo ler Amor e Responsabilidade esse livro é relativamente pequeno e ele demora quase um ano para ser lido se você for refletir assim você vai digerindo né São João Paulo II é um filósofo é um filósofo muito acima da média cada linha meia hora para entender sem dúvida ainda mais para mim que é acostumado a leitura técnica de medicina vai ler sobre filosofia fica perdido ali horas e horas e horas para tentar entender um parágrafo mas ele termina o capítulo sobre castidade Amor e Responsabilidade Amor e Responsabilidade vamos comprar hoje se não tiver lá em casa é belíssimo esse eu nunca li não ele termina o capítulo sobre castidade falando assim a castidade é um movimento né que pelo qual o homem domina a concupiscência direciona o seu desejo para o amor sensacional né ele não demoniza o desejo humano em nenhum momento no livro nem na teologia do corpo ele fala que pelo movimento né da castidade o homem domina a sua tendência sexual e incorpora essa concupiscência ao amor né então ele aproveita o desejo e direciona para um bem ou seja o desejo desordenado é o problema que vai ok e aí ele fala que nesse movimento o homem consegue se direcionar para as pessoas com o valor que elas realmente têm e é como se o indivíduo casto conseguisse se direcionar as pessoas de maneira adequada e que no final da nossa vida nós vamos nos relacionar com uma pessoa que é Deus e que se nós não soubermos nos relacionar com ela sem uma visão utilitarista a gente vai para o inferno isso daí que ele está dizendo está na mensagem de Fátima a mensagem de Fátima veja que coisa abrindo um parêntese depois eu tenho uma pergunta técnica né é na quando o centro da mensagem de Fátima é digamos assim a mensagem né com as três partes da mensagem mas o desagravo do coração imaculado de Maria e Jesus diz o seguinte no diálogo com Lúcia com a irmã Lúcia que prefere as pessoas que fazem os cinco primeiros sábados com fervor né do que os que fazem quinze apenas para poder receber a graça que está contida no primeiro sábado significa se relacionar com Deus de forma utilitária perfeito eu uso a Deus olha só você falou que você vai me salvar se eu fizer isso aqui então eu fiz agora me salva é isso aí exatamente isso é exatamente isso sem a castidade a gente olha para as coisas a nossa volta e a gente quer possuir tudo para nós com a castidade a gente começa a olhar para as pessoas e a gente tem o desejo de ir a elas a realidade do céu vai ser isso ou eu vou olhar para Deus e vou falar assim me sirva ou eu vou falar para Deus e falar que estou aqui a seu dispor que é o amor quem quiser que Deus o sirva vai descer para andar de baixo ou para o do meio na melhor das hipóteses se ainda tiver alguma pequena confusão para ser corrigida quem já tomou a sua decisão de fato vai descer bem e quem quiser servir quem já tiver entendido isso de fato vai embora vai continuar e vai para a eternidade ser feliz então essa é a realidade que João Paulo II nos propõe você me lembrou uma frase de Santa Teresa dos Andes que eu fiquei uma semana refletindo sobre essa frase para uma frase simples boba mas que é mais ou menos isso quem não amou Deus na terra vai fazer o que no céu é isso aí é isso eu não vou fazer nada ou seja se você não entendeu essa dinâmica aqui e não coloca ela em prática como é que você vai fazer isso quando chegar lá não vai é o coração adestrado pela castidade que te permite contemplar Deus sem interesse o único interesse de louvar glorificar e adorar o nome de Deus que é a razão da nossa vida é por isso que a gente foi colocado no paraíso e abandonou o negócio lá depois quando começou a querer se colocar no lugar dele agora se ele já fala tão bem de um assunto que ele nem gosta tanto quando eu falo então de método natural contraceptivo mas eu só queria fazer tudo força da circunstância lembra da pergunta técnica que foi guardada e tal eu tenho uma eu tenho uma intuição há muitos anos e muitos anos de renovação carismática e muitos anos de oração e tal eu queria fazer uma pergunta a você sobre TPM se há alguma relação entre a TPM algum estudo e depois digamos de uma abertura sexual um pouco maior por exemplo se há relatos vamos dizer que foram nos anos 50 60 uma grande abertura entre aspas abertura mas enfim do que aconteceu sexualmente no mundo e todo mundo transando com todo mundo se há uma visão da medicina que aparecem mais relatos sobre TPM a partir do momento em que você tem mais parceiros sexuais eu nunca li nada relacionando isso na verdade esses temas são muito complexos porque eles envolvem uma série de questões simultâneas a gente tem uma relação muito nítida entre a revolução sexual e essa epidemia de frustrações ansiedades e depressões sem dúvida nenhuma depois eu vou te responder o porquê que eu acho isso mas tudo bem vamos ver a sua pode ter lá suas relações mesmo mas a gente olha a revolução sexual foi um grande marco que jogou as pessoas num abismo porque a revolução sexual foi esse reconhecimento público de uma vida amoral que é o que João Paulo II fala nesse livro inclusive do amor e responsabilidade ele fala que o amoral é mais perigoso do que o imoral que o imoral ele reconhece que existe uma regra e quebra porque quer o amoral nega a realidade de regra é o inferno próprio na vida do indivíduo e a revolução sexual foi isso aquele clima do é proibido proibir de alguma forma direcionado para a vida sexual do indivíduo chamando isso de liberdade tudo que o diabo gosta chamar perversão de liberdade percebam como o movimento é sempre o mesmo a história de Adão e Eva tem um componente que é histórico da criação mas tem um componente atemporal que é a repetição dessa história para todos nós para a nossa formação então esse processo do comer o fruto proibido é o tempo todo se repetindo para todos nós que é a galera querendo ser senhor e senhora dos próprios valores determinar o que é certo e o que é errado a maneira mais fácil de ir para o inferno é essa repetir o erro de Adão e Eva sem ter Jesus para redimir na própria vida é um passaporte é um passaporte carimbado eu decido o que é certo e o que é errado e ainda nego Jesus Cristo que é a única chance de eu me salvar então você virou o Deus você sentou lá na cadeira do rei e começou a determinar o que dá para fazer o que não há esse é o amoral e não tem como você perder todos esses referenciais da sua vida esse senso de eternidade aí você vira aquele niilismo para que eu estou aqui então num certo momento num primeiro momento quando você tira o limite moral da tua vida você tem aquele furor eu posso fazer tudo o que eu quiser o mundo está a meu serviço mas de repente você começa a perceber que isso não dura mais do que um minuto alguns minutos e aí a coisa começa a perder o sentido porque para onde eu vou? um dia eu vou morrer eu não vou para lugar nenhum então eu tenho que aproveitar o máximo mas eu estou aproveitando cada vez mais e quanto mais eu tenho mais eu quero e não dá conta então meu amigo eu vou sair desse mundo isso vai aparecer na forma de ansiedade depressão todas as possibilidades mas por exemplo não tem algum estudo que diga que a quantidade das avós que tinham TPM é menor ou igual do que das mulheres de hoje? na verdade toda a nossa rotina de vida favorece isso é um estresse trabalho a rotina de excesso de demanda a velocidade de informação tudo isso leva as mulheres a um nível de enlouquecimento muito maior que antes o estresse está muito maior então assim não só a gente passou a reconhecer a TPM como uma doença a gente também começou a ter um ritmo de vida e favorece isso dorme pouco come pouco namora pouco porque de fato assim até porque tem relato em TPM em meninas que nunca tiveram relação sexual sim não mas aí eu vou entrar no outro campo eu não sou doutor em isso nunca estudei isso mas do que eu vi ao longo dos anos rezando pelas pessoas e ouvindo o relato das pessoas vamos dizer assim na clínica na clínica que eu digo assim no atendimento mesmo em igreja voltando ainda lá em Adão e Eva serão uma só carne então há uma transmissão espiritual negativa ou positiva né porque depois de Adão e Eva pra cá então a transmissão não estou falando do pecado original mas estou falando da contaminação de certas famílias de certas pessoas e como aquela transmissão vai passando a mil gerações então o maior número de relações que eu tenho eu tenho o maior número de transmissões também ok de heranças espirituais negativas ou positivas então o que que eu percebi ao longo do tempo quando eu via mulheres com um grau de TPM muito forte e elas se confessavam e depois ficavam expostas ao Santíssimo Sacramento e comungavam você vê um tempo depois essa mulher não ter mais TPM é como se uma herança espiritual fosse quebrada fosse apagada eu não tenho instrumento pra provar isso sim mas aí você pode ver que a adoração ao Santíssimo a comunhão a confissão vão curando tudo né não só a TPM não mas não é questão da cura da TPM eu estou dizendo o seguinte a percepção é claro que eu não vivi na época da minha avó pra saber se as mulheres tinham mais ou se elas tinham menos mas do que eu conheci pra frente e quando eu vi você depois vai vendo também os relatos do fulano tá assim porque o ciclano tá assim porque e mais ou menos vai vendo o que aconteceu você vai chegando a uma razão e parece que mulheres com e aí você pode incluir a criança porque ela também vai receber dos pais vai receber da mãe também não tem nenhum e isso a gente tá careca de ver fora TPM a gente tá careca de ver famílias que em muitas famílias tem um monte de gente suicida famílias que tem um monte de gente que tem uma carga hereditária até aí já entrou freio inocêncio no meio né que é oração de libertação oração de cura e oração de cura física então assim há umas coisas dessas e de novo repetindo a frase que eu já falei me faz muita pena com muito tesouro que a gente tem dentro da igreja às vezes as pessoas sofrendo muito e não recorrendo a esses métodos ou as que estão de uma forma superficial e não mergulham a esses métodos que nós temos de cura entende de uma cura que antes de tudo uma cura espiritual o pessoal desce o paralítico pela pelo telhado o que que Jesus era aquela turma lá era gente boa eu até falei no programa hoje mais cedo e falei o pessoal gente boa porque imagina o cara tá na maca subiu um cara numa casa abriu um telhado e desceu o cara que o pessoal era 100% Jesus olha praquele cara e fala o que? teus pecados te são perdoados aí todo mundo oh meu Deus mas o cara é paralítico o cara tá perdoando o pecado mas é cara o cara primeiro faz aquela cura que tinha que fazer que era fundamental e diz olha pra que saibais que o filho do homem tem todo o poder no céu e na terra eu te ordeno levanta pega o teu leito e vai aí todo mundo oh então eu acho que assim não sei mas perceba se há depois alguma relação no espiritual com a TPM não só com isso mas como tudo a doença de fato o homem interesse por causa dessa desobediência original e é inevitável que a gente vá colher os frutos disso psíquicos ou espirituais mesmo o psíquico dizendo sobre a mente sobre a alma humana e o espiritual sobre toda essa carga que não é tangível ela não é tangível se exterioriza quando você começa a fazer atendimento em igreja e você atende ali 2, 3, 5, 10 200, 500 mil você começa a dizer cara isso aqui tem um caminho ninguém tá vendo isso aqui não isso devia estar nos livros em algum local isso precisa estar desenhado mas eu sei que a Kena tá doida já pra falar sobre métodos contraceptivos método natural eu quero porque a pílula é a solução tem que tomar pílula vai tomar pílula anticoncepcional ou Dio, 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 Dio e goela abaixo da mulherada toda hoje eu recebi uma pessoa também numa pergunta no Instagram que dizia se podia fazer vasectomia tá bom tá no meio laqueadura de trompa vasectomia enfim há um tempo atrás existia o Instituto Pro Família que Dom Rafael Liano Cifuentes um queridíssimo tocava a frente com muito fervor e né que era falando do método natural contraceptivo e que as pessoas ah mas é tabelinha não dá certo não mentira porque dá certo sim não é só tabelinha mas assim como tá isso hoje existe ainda o Instituto pra Família existe como é que a igreja tá tratando o método natural contraceptivo como é que isso é divulgado como é que isso é difundido como é que tá essa história dizer vou te contar a minha experiência de contato com essa com essa realidade né eu até mesmo já definindo assim minha religião eu sou católico tudo mais esse processo de conversão meu eu posso dizer que aconteceu ali em torno dos 15 anos que era o mesmo momento em que eu tava entrando na faculdade você entrou na faculdade com 15 anos? eu entrei com 15 pra 16 que isso gente? de medicina essas coisas malucas que a gente faz na vida que nossos pais deixam a gente fazer que isso gente? mas era uma criança na faculdade e eu digo que Deus olhando pra trás hoje essa meditação sobre a minha vida é uma meditação sobre o amor de Deus e o cuidado dele comigo imagina um menino eu tô olhando ali com 15 anos na faculdade todo mundo olhando assim pra ele 16 anos recém feito eu fiz 16 anos dia 13 de janeiro eu entrei pra faculdade dia 20 de fevereiro sei lá vou botar aqui uma data aleatória mas era isso no máximo em março eu tava entrando pra faculdade e é um mundo de oportunidades ruins se abrindo pra você e os seus pais não vão ter a mesma ideia do que tá acontecendo ali eu olho pra trás eu falo meu Deus do céu quanta merda eu poderia ter feito na minha vida onde eu poderia estar hoje onde eu poderia estar hoje eu não estou graças a Deus mas ainda assim eu vivi esse processo de conversão muito em paralelo eu entrei pra faculdade e decidi de fato ser católico por tudo que eu tava conhecendo na época e isso foi sem dúvida um ainda assim um processo de conversão à parte porque eu terminei a faculdade sem qualquer formação nisso né a faculdade de ginecologia obviamente o curso de ginecologia na faculdade ele é totalmente voltado pra essa medicina tradicional ou seja o anticoncepcional trata a maioria dos problemas ali e na residência a mesma coisa óbvio que você não ouve falar sobre método natural em qualquer momento da formação médica em qualquer momento da formação médica não existe a possibilidade a única coisa ele é mencionado historicamente pra falar da tabelinha e que não serve e que não serve é pra meter o marco que o método é baseado no muco cervical e não serve e que a temperatura é um fator preditor e também não serve porque é muito ruim de fazer e a taxa de sucesso é muito ruim porque as pessoas não aderem ao método mas olha só peraí peraí vamos voltar aqui né a instrução e método então tudo bem a camisinha pode ser o que for que a gente sabe o que você vai responder sobre ela né mas a gente acha e só que se você também não colocar não serve exato se você tem a pílula se você também não fizer não serve essa história de que o muco cervical a temperatura e a tabelinha não serve é só se você não fizer porque se você fizer ela serve ela dá 99.9 dia cedo o que eles querem dizer que é mais fácil você abrir a boca jogar uma bolinha pra dentro do que você ficar contando o dia e você saber e ver a temperatura ou simplesmente colocou o dil ali né e vai sair ou tem injeção também não tem isso o problema é que o método natural constrói outra coisa também com o casal sim sim exato pera lá então mas deixa deixa ele falar pera aí pra entender aí você nesse período não escutava nada falar sobre isso nada nada eu terminei ironias do destino minha esposa tem SOP né síndrome dos ovários policísticos aqui quando tem ovário policístico o médico fala toma anticoncepcional e nessa história né eu terminei a faculdade já ciente de que a minha esposa SOP síndrome dos ovários policísticos é SOP mesmo e ciente que a minha esposa vai ter que tomar porque é necessário é um tratamento médico e muitos muitos católicos são orientados dessa forma não você tem um problema de saúde você precisa tratar com anticoncepcional vão para a direção espiritual vão para a direção espiritual recebem esse aval e são sacerdotes e diretores espirituais ainda que leigos muito bem intencionados porque estão tentando de fato dar a dignidade à vida da pessoa fazendo ela entender que ela está usando contra a vontade dela que a força das circunstâncias impõe que os azios eu acho que tem uma desculpa mas eu acho que tem uma circunstância em que em tese é um mal menor é por exemplo quando se preserva um útero para se poder gerar de novo sim sim por exemplo eu já tive situações bem complicadas é complicado você tem uma situação muito complicada do útero o útero se tiver naquele momento uma gravidez específica ele vai se romper e acabou se que era doce a pessoa vai morrer ou não vai conseguir ter a gravidez vai ter consequências muito graves por um breve espaço de tempo para a recuperação do útero e somente isso se abre um parênteses de um caso e aí logo a seguir se abandona por quê? porque se está preservando um local que vai estar de novo aberto à vida até nessa própria circunstância a gente tem alternativas no final das contas eu já tive que lidar com para vocês terem ideia da exceção da exceção da exceção que a coisa às vezes acontece eu já tive uma paciente que eu aconselhei que ela fazia direção espiritual com o sacerdote do movimento ao qual ela pertencia que no caso é a Opus Dei e eu fiz uma teleconsulta com ela e olha a situação dessa mulher ela descobriu um câncer de ovário e ela já tinha um ou dois filhos não me lembro agora ela tinha um câncer de ovário tratou e em virtude desse câncer ela foi fazer uma pesquisa genética na verdade acho que era um câncer de mama se não me engano em virtude desse câncer ela foi fazer uma pesquisa fez o tratamento superou o câncer e fez a pesquisa e aí ela descobriu que tinha uma mutação genética que dava a ela um risco altíssimo de ter câncer de ovário ao longo da vida de modo que aos 40 anos ela muito provavelmente teria câncer de ovário e o câncer de ovário é devastador não tem método de rastreio um dia você descobre que tem e as chances de cura são baixas ainda mais nessa mutação só foi devido a metástase também é e beleza ela teve a filha dela e quando ela foi passar pelo aconselhamento do oncologista ele falou olha uma das coisas que mais previne o risco de você ter câncer de ovário é usar o anticoncepcional algo em torno de 40 a 60% se eu não me engano na época eu fui estudar sobre isso especificamente para poder aconselhá-la porque o sacerdote dela me trouxe essa questão e aí dentro dessa dessa circunstância nós estamos falando de uma mulher que está preservando a sua dignidade para poder cuidar desses filhos que ela tem sem dúvida entendeu aí quando a gente tem muitas situações que precisam de um espaçamento de gestação única e exclusivamente ou que nós estamos falando de um tratamento de uma doença pode saber que na grande maioria das vezes tem alternativa grande maioria das vezes por quê? por causa da eficácia dos métodos naturais para mim minha esposa naquela época eu inocente graças a Deus Deus foi muito bonzinho comigo que não me impôs esse dilema enquanto eu estava atendendo então certas coisas eu não vivi Deus me brindou com a ignorância nessa época muitos estudantes de medicina hoje em dia vêm falar comigo os ginecologistas vêm falar comigo e falam assim poxa mas eu estou nessa situação tal eu estou passando pela residência como é que você teve que lidar com isso? falei, olha meu amigo graças a Deus nessa época eu ainda não conhecia nada do que eu conheci hoje então Deus me deu essa desculpa de eu não ter que lidar com esse dilema moral porque eu nunca tinha tido contato com isso quando eu terminei a residência eu comecei a ouvir sobre Method Billings sobre Crayton sobre Natural Cycles e eu comecei a falar assim cara, será que isso funciona mesmo? todo mundo me falou que esse negócio é uma porcaria deixa eu estudar deixa eu estudar e aí eu comecei a ver que você tem os métodos como o método Billings que foi estudado já lá desde a década de 1900 não sei quanto com o casal Billings sei lá os estudos mais iniciais acho que vem de 1940 pra vocês terem uma ideia o método Billings foi sustentado pelo OMS mas explica para as pessoas o que é o método Billings o método Billings nada mais é do que uma sistematização da observação da fertilidade pelas sensações provocadas na vulva na genitália externa da mulher pelo muco cervical né então o muco que é produzido no colo do útero responde aos hormônios do ciclo e são uma forma natural da mulher perceber que ela está num período suscetível à gravidez se ela pratica abstinência periódica naquele período em que o muco dela está avisando pra ela que ela pode engravidar ela não tem possibilidade de gravidez é porque a possibilidade dela em tese é ali é ali porque o que define o período fértil é a possibilidade de ter um espermatozoide vivo encontrando um óvulo vivo se não tem uma dessas condições não tem como não tem como porque o óvulo dura 24 horas o espermatozoide dura 5 dias no muco fértil se não tem muco fértil o espermatozoide não sobrevive se passou a ovulação 24 horas depois não tem óvulo então não tem como engravidar ponto então isso foi estudado lá desde as décadas de 40 isso corresponde a uns 6 dias num ciclo normal uma semana no máximo no máximo totalmente compatível com a frequência de relação sexual da maioria desses casais que ficam super aflitos de usar método natural vamos combinar fala aí quanto tempo tem que você não passa uma semana no mês sem ter relação sexual tá falando que não vai conseguir fazer método natural porque tem que fazer abstinência desculpa né mas enfim é falta de informação é falta de informação e preguiça né muitas vezes também então fora dessa semana não tem como ter é a gravidez o encontro do óvulo de espermatozoide então quando você pega esses estudos que vem lá desde 1940 e vem se renovando até os anos 2000 você vê que é um método que passando as gerações estudados em populações diferentes desde a população mais instruída e desenvolvida até a mais ignorante inclusive na China inclusive na China inclusive na China os últimos estudos são chineses inclusive por uma intenção muito clara e eu vou explicar porquê você tem estudos lá em populações muito pobres mostrando que o processo de instrução é curto qualquer um aprende e que é facilmente replicado pelo casal mesmo depois que o instrutor sai de cena e barato e barato tanto que lá pela década de 80 a OMS patrocinou esses estudos e divulgava o método Billings como um bom método com eficácia obviamente que depois algumas coisas começaram a falar mais alto e aí você tem hoje coisas mais eficazes que de quebra molham a mão de muita gente por aí não e sem contar que a pílula e o Dio é eu não sei poder dizer mas eu sei que muitas mulheres causam um mal assim horroroso são efeitos colaterais são efeitos colaterais muitas vezes inevitáveis você não vai esperar que você de alguma forma seja exposto a um hormônio artificial que corta o ciclo menstrual da mulher inibe toda aquela cadeia fisiológica que avisa sobre a saúde reprodutiva de uma pessoa que modula funções neuronais que modula o metabolismo da mulher regula a função do fígado por exemplo mas ninguém fala isso você não pode esperar que a pessoa vai substituir tudo isso por um hormônio artificial e isso não vai trazer consequência ninguém fala isso as pessoas só falam do método e não da instrução se ele pegar e der uma aula sobre isso que você está falando agora nenhuma mulher toma nenhuma mulher toma tá certo e se der uma aula sobre a conjugação da temperatura do muco cervical e do ainda é feita a conjugação dos três métodos hoje eles são isoladamente igualmente eficazes então isso é um grande ganho esses métodos foram se atualizando o próprio Billings se atualizou na sua dinâmica os três métodos então é o Billings que é a observação do muco cervical o Crayton a temperatura o Crayton Model System o que é esse? o Crayton é uma outra maneira de avaliar o muco cervical desenvolvido na Universidade de Crayton por um médico católico também a observação é muito parecida o esquema de observação muda alguns critérios mudam um pouco mas a dinâmica é a mesma entender o muco fértil e praticar a abstinência periódica de acordo com a necessidade ou não de espaçar a gestação e o processo de instrução é um pouco mais restrito que o do MOB porque toda a formação é lá em Omar peraí você falou de siglos o que é MOB? o MOB é o Billings e o Crayton é esse que foi desenvolvido na Universidade nos Estados Unidos e o MOB hoje está muito mais disseminado no mundo todo porque existem várias organizações o que é MOB? M-O-B método de ovulação Billings ah tá eu estou aqui o MOB é o método de ovulação Billings é um apelido carinhoso e o Crayton é muito parecido mas foi desenvolvido com uma metodologia própria nos Estados Unidos e a formação dos instrutores depende de ir aos Estados Unidos ou a cidade do México aprender aí já é mais difícil é mais restrito o MOB hoje você consegue ensinar online para os instrutores e certificá-los e tem ainda a tabelinha que você vai marcando você marca bonitinho e vai ler a tabelinha hoje em dia tem aplicativo de celular que você clica ali vai fazendo a sequência para você não tem desculpa e a temperatura também tem? hoje a temperatura é uma coisa absurda eu conheci esse método que chama Natural Cycles dentro do Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia que é o maior evento de ginecologia e obstetrícia do mundo acadêmico que aconteceu no Rio de Janeiro alguns anos atrás dentro desse congresso eu conheci esse método me foi apresentado para vocês terem uma ideia voltando à literatura médica o Billings foi legitimado bastante lá década de 60 70 e 80 se eu não me engano aglomerando todas essas informações eram vários pesquisadores trabalhando com coisas diferentes no mundo inteiro que de repente descobriram que estavam estudando a mesma coisa e juntaram isso e criaram esse método e a OMS reconheceu como método válido muito bom fácil de ensinar incentivou a disseminação desse método depois apareceram outras coisas com interesses maiores mas até os anos 2000 ainda existem estudos testando a eficácia do método do MOB do Billings e um dos últimos estudos foi na China por quê? porque a China tem um regime de controle de natalidade que é imposto então as pessoas não tem liberdade de escolher o número de filhos o que significa que as pessoas são disciplinadas para evitar gestação porque senão tem que abortar e aí foram testar já que essa população é tão reprimida e precisa tanto cumprir as regras vamos testar lá para ver a eficácia do método quando a pessoa cumpre com disciplina e aí testaram e a eficácia do MOB chegou a 99% é isso aí Dom Rafael sempre falava isso e falava também que foi feito na China um estudo porque em alguns métodos tanto a pílula acho que como o Dio as mulheres tinham sangramento e como tinham sangramento perdiam o dia de trabalho então para não perder dias de trabalho faziam o método natural e não perdiam o trabalho ou seja não engravidavam e não deixavam de produzir exato essa é a razão tinha uma cientista chinesa que estava aqui e que teve com Dom Rafael falava isso 99% mais do que a pílula é comparável ao Dio que é o top e tem efeito colateral zero sabe quais são os efeitos colaterais dos métodos naturais cumplicidade fidelidade mas é isso que eu falei isso ajuda o casal porque assim é um dia que você sabe que a sua mulher está ovulando e você só tem a opção amigo olha só se você hoje tiver uma relação sexual pode engravidar então você escolhe vou ter ou não vou ter gente a gente fez a nossa vida inteira a nossa vida inteira e sempre deu certo sempre deu certo sempre e serve para quem quer engravidar também porque você sabe estou ovulando quero engravidar e sabe o pico da ovulação isso aumenta as chances de gestação isso gera uma união entre o casal que se as pessoas soubessem isso aí e custou um livrinho um livrinhozinho de 10 reais onde é que a pessoa pode conseguir isso hoje em dia como é que ela sabe como fazer o instituto para a família não existe mais tinha que ter um instituto tinha que ter alguma coisa na verdade hoje existe toda essa gestão do Billings como um método específico é feita pela Semplafam que é a Confederação Nacional de Planejamento da Flávia se não me engano a sigla significa isso e essa é uma instituição que tem as suas filiais entre aspas distribuídas no Brasil e que tenta centralizar isso e direcionar os usuários de certa forma mas obviamente que quando você compara a organização dessa estrutura com a organização da indústria farmacêutica hoje em dia não dá conta não se compara a Semplafam hoje não é uma uma instituição voltada para fins lucrativos que é uma grande crítica minha hoje em dia porque se nós estamos queremos competir com a indústria farmacêutica e a gente vai dedicar o nosso tempo como uma filantropia tem que receber senão vai conseguir fazer eu sou o maior defensor tem que receber e eu tenho curso online na internet para ensinar as pessoas a fazer o método natural isso é o meu trabalho eu cobro por isso e tenho conheço vários instrutores que cobram por isso e são os que fazem um trabalho mais profissional porque não dividem a sua rotina com o MOB eles ensinam o MOB como profissão como ofício e tem que ser assim não adianta é sonho em noite de verão não adianta nada senão você vai estar correndo atrás do seu salário das suas coisas por aqui o que sobrar no mês o que sobrar tá bom um pouquinho se é que vai dedicar eu tenho muito essa realidade no meu consultório hoje com todo respeito a própria Semplafan eu já falei isso diretamente para pessoas da Semplafan por isso que eu tenho muita tranquilidade de chegar no podcast e falar isso de novo porque não vai ficar como uma polêmica é minha visão eu falo isso na minha página quantas vezes me perguntarem quando a gente começar a profissionalizar isso e dar essa liberdade aos profissionais de trabalharem com isso sem ficar mal falado na comunidade católica que tá cobrando para ensinar o MOB a gente vai começar a competir em pé de igualdade com a indústria farmacêutica não, você vai começar a tirar as pessoas da indústria farmacêutica porque a pessoa não vai precisar tomar nada e não vai engravidar esse é um problema que a gente vem discutindo há décadas a gente precisa fomentar esse movimento tem que fomentar tem que fazer isso isso pode ser uma profissão eu sou um instrutor do método Billings eu cobro as pessoas para fazer isso isso é muito legal eu acho com esse dinheiro eu vou para fora eu me especializo eu monto a minha estrutura de consulta eu monto uma plataforma online para fazer gerenciamento com esse dinheiro eu faço um aplicativo de celular com esse dinheiro eu banco a minha família eu vou atender ao invés de 5 pessoas no ano eu vou atender 5 pessoas na semana né então assim inclusive é esse tipo de necessidade que faz com que eu tenha esse curso online para poder alcançar cada vez mais pessoas porque não dá conta você paga toda aquela estrutura para poder estar em uma gestão é um efeito especial eu vou para dentro do estúdio eu gravo aquilo ali eu me encontro toda semana ao vivo com as pessoas para ensinar para fazer monitoria tirar dúvida dos gráficos que elas me mandam para eu ensinar tudo isso é tempo de consultório que eu estou tirando eu não tenho tantos partos no mês porque eu preciso tomar conta dessa multidão são milhares não só no manual do meu ciclo que é o meu curso sobre o mob mas eu tenho outros cursos sobre sexualidade e tudo mais já são mais de 12 mil alunos quem é que vai dar conta desse tanto de gente se não profissionalizar o trabalho impossível quem é que vai dar conta de acompanhar 12 mil pessoas dando orientação sobre sexualidade e métodos naturais tirando dúvida e não tem como sem cobrar por isso se nós tivéssemos uma capacidade financeira grande nós iríamos fazer um bem muito maior a essas pessoas eu tenho certeza que uma mulher que nos vê hoje nos assiste e ela toma a pílula e ela sabe o que aquilo está fazendo no organismo dela se ela provasse desse método que nós estamos falando e Dom Rafael falava muito isso como a Kenia falou a gente fez isso nunca errou nunca falhou amigo se fizer direito a mulher vai conhecer o seu corpo o marido vai saber quando a mulher está ovulando sem ela falar é isso aí você consegue sentir um cheiro e dizer assim é assim uma interação tão grande é uma interação muito grande ele vem o método natural a igreja católica só permite o método natural a igreja católica não permite nada a igreja católica antes de falar qualquer coisa ela fala assim você é livre para escolher o que você quiser então arco as consequências das suas atitudes eu não estou aqui para proibir você de fazer nada estou aqui para te dar o caminho você não quer fazer? vai lá depois você volta para me pedir ajuda com as consequências das escolhas que você fez mas não foi a igreja católica que inventou o método apesar de terem sido cientistas bem intencionados católicos que fizeram todos eles tirando o natural cycles que é um método secularizado digamos assim mas que dá para fazer bom uso mas todos foram pessoas bem intencionadas mas não é um método católico é um método que respeita a natureza do indivíduo sabe tudo isso que a gente está falando aqui de vida sexual? de lidar com as adversidades saber esperar entender que a vida sexual não é só sexo que existe uma linguagem corporal uma linguagem não verbal e verbal que deve comunicar afetividade que deve comunicar intimidade etc etc a dinâmica para isso acontecer é um método natural você tomou um anticoncepcional empurrou na mão da mulher a responsabilidade contraceptiva aparece uma gravidez indesejada na rotina desse casal o que acontece? essa mulher não se descuidou acabou com a nossa vida a responsável é você ou vai recorrer ao aborto para consertar o erro piorar a situação piorando a situação ou vai criar uma rachadura naquela estrutura familiar porque a gente não estava contando isso de jeito nenhum eu estava pagando por uma coisa para não me deixar ter filho e falhou e agora a gente vai ter que lidar com isso aqui com essa vida porque alguns falam que não tem coragem de abortar como se isso fosse mais bonito né é óbvio que o crime é menor tipo não tem o coragem de matar que coisa não tem o coragem é óbvio é o mínimo que você tem que fazer crime não vamos substituir por pecado porque daqui a pouco o povo começa a criticar mas enfim o método natural é o único que conversa com essa realidade de criar um campo aberto para a vida sexual do casal acontecer de maneira adequada então assim ah eu quero ter vida sexual com meu esposo e eu quero ser aberto a vida você sabe o que significa isso? ser aberto a vida? você sabe o que significa? né estar vivendo conforme a sua natureza quer dizer que de vez em quando vai aparecer um filho na sua família quando você assumir que tem possibilidade para isso você vai ter que dar conta você vai convidar uma pessoa para morar na sua casa para o resto da vida você está preparado para isso? então você pode fazer aquilo que gera essa consequência é porque filho não pode ser fruto de porra mas olha só as pessoas também podem ter a ideia é o seguinte ah eu vou fazer um método natural contraceptivo e vou ter oito filhos dez filhos eu não estou pronto para isso não não necessariamente você pode ter um filho fazendo o método ah não quero não vai ter filho não vou ter um filho tá bom vou ter um porque eu só comporto a vida da pessoa sei lá o que a pessoa tem claro isso é uma crueldade falar de família numerosa para todo mundo é isso aí cada um tem lá os seus problemas cada um é que sabe o que vai ser da sua vida ali e como é que paga o boleto é cada um que sabe de si então a pessoa não dá gente na estrutura cuida de uma pessoa doente cuida de um pai doente ou sei lá o que cabe uma pessoa que é um filho ok você pode fazer um método natural contraceptivo e ter um filho vai dar certo então não é porque a pessoa pode ter ideia é o seguinte ah eu vou fazer um método mas também eu vou ter que estar pronto para a vida e para ter 15 filhos aí eu estou pronto para ter aquele escadinho não gente o método vai dizer não funciona mesmo peraí o método vai dizer o dia que pode fazer é isso o que você vai fazer com esse escadinho aí você vai olha só meu amigo você não vai engravidar fica tranquilo eu estou te dizendo depois de 22 anos de casamento você não vai engravidar se você fizer o método natural agora tem que fazer o método sem método sem instrução e método não dá a pessoa consegue entrar no teu perfil e consegue participar desse curso como é que é isso eu abro periodicamente as inscrições para esse curso mas tem muita gente boa fazendo isso hoje no instagram e eu sempre divulgo lá na minha própria página porque beija né gente tem que seguir quem ainda não seguiu o outro doutor é Felipe com I Felipe Duarte fica aqui o momento de abar tem o doutor antes escrito tem dr.filipe com I Felipe Duarte eu vou te dizer assim tranquilamente tem espaço para todo mundo trabalhar eu não quero centralizar essa informação que não é minha não fui eu que inventei o método natural eu tenho a minha técnica de ensino e o meu ritmo de acompanhamento eventualmente eu abro as inscrições mas tem um monte de gente que faz isso também de outro da sua maneira mas quanto tempo leva o curso para aprender o método natural? cara o meu curso acho que eles são ali são quase 10 horas de aula mas é porque o meu são 10 horas de aula porque além de falar sobre método natural na minha posição de médico eu tenho a vantagem de falar sobre preparação para gestação aconselhamento pré-concepcional a primeira aula do meu curso é sobre moral sexual não é sobre como fazer o método porque não vai fazer o método sem entender sobre moral sexual então são 10 aulas são 10 ou 11 aulas algumas são menos de uma hora e é tudo ao vivo as aulas são gravadas as aulas são gravadas mas as monitorias semanais são ao vivo comigo e com a minha estrutura que é parceira minha que eu tenho uma estrutura do MOB certificada que trabalha comigo no acompanhamento dessas meninas dessas famílias na verdade ao longo de um ano então é um ano acompanhando cada um faz o seu método tem instrutores que online vendem o seu curso mais 4 encontros depois do curso para fazer a tutoria cada um tem a sua maneira de adaptar a realidade como é que é a sua você faz 11 aulas e depois acompanha um ano ou essas 11 aulas levam um ano não, não são 11 aulas você pode assistir quando quiser você pode terminar estão lá estão na plataforma sábado e domingo se você quiser você mata aquele curso ele faz a mentoria depois ele acompanha ok, eu estou tentando entender por um ano a gente, você tem o direito de me encontrar online uma vez por semana para corrigir ao vivo vai estar todo mundo um ano? um ano a pessoa te encontra uma vez por semana? caramba, isso é muito bom é é um apoio pô, a pessoa tem um suporte legal aí contigo e fora isso hoje dentro do meu do meu modo de trabalhar a gente tem uma comunidade de alunos é um aplicativo igual um instagram fechado só dos meus alunos aí fica tirando dúvidas se fosse um facebook tem post tem feed tem dúvida que eu vou tirando com a minha estrutura mas é um aplicativo é um aplicativo de celular hoje que você entra igual ao meu facebook olha que legal isso e é uma comunidade de alunas para tirar dúvidas e dividir experiências alunas ficam conversando lá entre elas sabendo como é que é a vida do outro chorar pitanga comemorar que deu certo e etc e tá conseguindo fazer com a dificuldade que você tem ah no começo também tinha essa dificuldade isso aí dividir experiências e tudo mais que bacana e tem uma área só de cursos extras que eu coloco lá que é a sequência além do ciclo que eu chamo mas isso é uma baita de um apoio é sim porque não dá pra falar disso sem falar dos males do feminismo tem aula lá sobre isso sobre política tem aula lá sobre política tem sobre vida conjugal sobre SOP endometriose tudo isso vai sendo colocado lá e vai sendo alimentado a Cris Tonieto já deu aula lá pra mim também lá dentro então assim cada um tem o seu ritmo esse é o meu modo de enxergar as coisas eu acho que não dá pra falar de método natural sem falar de um monte de outras coisas que eu coloco dentro desse curso é pra pessoa entender senão é uma coisa meio solta aí eu falo sobre matrimônio e abertura à vida é uma outra aula esqueci dentro dessas outras aulas tem a de moral sexual e tem a de matrimônio e abertura à vida senão não vai funcionar a coisa você vai olhar pra aquele método ali e vai ficar com medo dele não vai abraçar a beleza que ele tem aí é mais fácil realmente abrir a boca botar uma pilulinha pra dentro exatamente se você quer alguma coisa fácil na tua vida que vai te livrar de responsabilidade você bota um dia que daqui a cinco anos você tira e troca por outro mas aguente as consequências disso mas vem cá isso que eu ia perguntar os efeitos colaterais são os mais diversos e o que as pessoas precisam entender com toda a polêmica que esse tema abriga é que nós estamos diante hoje do ramo da indústria farmacêutica que se não é o que mais fatura que eu tenho quase certeza que é se não é o que mais fatura dentro do ramo da indústria farmacêutica é um doce que mais fatura é isso com toda sombra de dúvidas sem nenhuma sombra de dúvidas a gente está diante de uma das coisas que mais movimenta dinheiro no mundo que é a indústria contraceptiva e do aborto porque primeiro você legaliza o anticoncepcional depois quando ele falha você tenta relativizar o efeito contraceptivo para o efeito abortivo entendem? claro a dinâmica em todos os países em que o aborto foi legalizado primeiro legalizaram a contracepção e aí o que não funciona na contracepção funciona pós-concepção é, você vai abrindo aos poucos e aí era 10 semanas virou 12 vai 20 vai 40 vai pós-parto tem países com projetos de leis para legalizar o aborto pós-nascimento que enfim nós sabemos o nome disso então é sempre não dá nem para imaginar é sempre um caminho que aí é o último estágio de relativização da vida que é o reconhecimento social é o coração é o cérebro é o movimento é a capacidade de sentir dor o último é a sociedade reconhecer como vida é o último estágio da maldade do ser humano e tem países em que existe esse projeto de lei tramitando aí para ser aprovado e não duvido nada que vai passar e vai mas aí como é que fica a história da mulher dizer que ela é dona do corpo dela aquele corpo já saiu dela como é que vai matar mas isso é só o começo a engenharia social é muito bem desenhada o papo começa aí que já é uma mentira é claro e termina desse jeito agora está fora mas ele pertence à sociedade ele não pertence mais a ele mesmo porque ele não vai se defender como é que você vai pegar um bebê e falar assim se vira aí se defende não tem né você tem que ter alguém para falar por ele um idoso acamado eutanase mesma coisa né mas enfim para fora de toda essa polêmica a gente está falando de uma indústria contraceptiva que fatura muito e que sustenta congresso de ginecologia obstetrícia né que patrocina um monte de evento que enche o bolso de muita gente de dinheiro o Gil Oteiro teve aqui ele disse que a indústria farmacêutica ele falou que o Star Wars em toda a sua né toda a sua trajetória está falando da indústria cinematográfica foi sei lá eu não sei exatamente o número que ele deu mas lucrou 5 bilhões de dólares 5 bilhões de dólares um único remédio que ele deu o nome também Zolo não sei o que lá Zolotor Zolo Zolosof lá o que acho que antidepressivo no curto espaço de tempo que foi lançado foi assim 4 bilhões passou a indústria a indústria cinematográfica de todo não sei quantos anos 30 40 anos 40 anos claro então assim é uma coisa absurda e isso direto ou indiretamente financia a campanha política a gente não pode esquecer isso né então tem gente sendo financiada pra ir para aí não é só da indústria contraceptiva mas é da indústria da saúde de uma maneira geral tem gente sendo financiada pra ir pro congresso defender esse tipo de coisa então como é que você espera que hoje em pleno século 21 vai sair algum estudo científico sério dizendo que anticoncepcional causa efeito colateral x ou y de maneira consistente hoje na população mas deve ter algum que já diz alguma coisa eu já dei tudo eu vou em todas as plataformas e vou lá eu já dei aula sobre contracepção e trombose e quais são as queixas mais frequentes as queixas mais frequentes vão desde as mais bobas até as mais complexas tem dor de cabeça todo dia aumento de varizes alteração de humor diminuição da libido né então alteração do metabolismo dos carboidratos dos lipídios alteração de colesterol etc então aí quando você vai falar sobre ganho de peso ah os estudos são conflitantes por que são conflitantes? porque não teve nenhum interesse de alguém sem né interesse por trás investigar isso honestamente ah anticoncepcional mexe com a libido ah os estudos são conflitantes você vai ler isso tem estudo dizendo que sim estudo dizendo que não por quê? porque é muito difícil você quantificar a libido de alguém realmente a qualidade da vida sexual é pelo número de vezes é pela intensidade do prazer é um grau de satisfação subjetivo aí o estudo é conflitante isso quer dizer que não mexe atende cinco meses seis meses de consultório que você vai ver começa a tirar a pílula das mulheres e manda elas continuarem tendo relação com seus maridos vai descobrir o que que é tem um tal de cocadinha lá no teu é essa aí a galera se anima vai ser umas cocadinhas o que que são as cocadinhas? isso começou com a brincadeira do óleo de coco né é você recomenda óleo de coco é começou com a brincadeira o que? beber óleo de coco? não utilizar óleo de coco como lubrificante óleo de coco? foi descoberto isso né o mais natural possível que é uma óleo de coco ele é um bom lubrificante uma guarida? não sei o nome não aquele é leite de coco ele tá com a ruptura pelo amor de Deus não vamos confundir que vai dar ruim aquela garrafinha de leite de coco o cara já sacudindo naquilo não é um que quando tá frio fica mais pastoso é uma consistência bem parecida com o azeite só que não tem toda essa dificuldade de gosto a experiência no gosto não é tão ruim tanto interferência quanto do azeite por exemplo e você tem estudos sérios mostrando né se isso gera problema de saúde se isso interpreta alguma coisa são óleos inertes são óleos vegetais e já foram estudados inclusive se eles prejudicam fertilidade porque se pensou será que não atrapalha uma utilidade de espermatozoide na placa de vidro no laboratório mostrou que sim mas na vida real perguntando para as pessoas são as crianças que estão no forninho são as crianças fruto da empolgação do óleo de coco eu fico vendo assim a cocadinha tá no forno a cocadinha começou como uma grande brincadeira e foi uma maravilha porque a gente estudou foi estudado o óleo de coco como essa possibilidade como outros óleos vegetais de serem lubrificantes e a taxa de fecundidade não muda se você usar saliva e se você usar óleo vegetal não muda em nada a taxa de fecundidade dos casais ao longo da vida o espermatozoide se vira se vira exatamente nada de qualquer maneira até porque ele não usa o lubrificante como método para se mover ele usa o muco cervical que está no meio e cria o canal dele lá para os fumadores o pai do céu já pensou em tudo a natureza é perfeita exatamente não a natureza selvagem a natureza de Deus mas isso começou como uma brincadeira porque quando surgiu esse negócio o óleo de coco também tem uma propriedade secundária que é diminuir a proliferação de fungos então ele combate candidias de repetição por exemplo então comecei a recomendar para as mulheres que usassem isso continuamente funciona para várias coisas para várias coisas mas de onde você descobriu o óleo de coco? revirando por aí da mesma forma que eu descobri o Crayton o Mobi que existe essas coisas revirando se o anticoncepcional faz mal ou não achou na literatura óleo de coco? tem tem tudo lá mostrando que dá para usar né e é esse artifício de ser um lubrificante é interessante porque como é um óleo a coisa dura mais né do que um lubrificante à base de água que às vezes tem uma consistência que depois fica desagradável e um cheiro que fica como se fosse uma meleca mesmo né uma coisa assim então as pessoas depois de um tempo começam a achar isso meio desagradável e você tem hoje o óleo de coco que é sem cheiro sem sabor né e para quem gosta de coco também tem a possibilidade de óleo de coco de coco né de coco né e qual é a grande brincadeira disso né isso nada mais é do que uma isca que eu uso né revelando aqui o meu plano maléfico para afligar as pessoas gostei do maléfico isso é nada mais do que abrir portas para os casais perceberem que pequenas coisas são capazes de unir os casais em torno de um objetivo que é se dar prazer o óleo de coco né então começa pelo óleo de coco e muitas vezes é a maneira de fisgar o homem porque eu começo a falar de método natural abertura à vida e os maridos começam a me achar maluco aí eu mando elas falarem com o marido fala amor eu comprei o óleo de coco que o doutor Felipe me recomendou ele usa e ele vira meu amigo pô cara vai te amar meu irmão entendeu você é um parceiro ele vira meu amigo aí ele começa a me dar ouvidos e aí ele começa a prender todo o resto aí eu conquisto o marido ali é a minhoca manzol entendeu ali pro marido tu virou parceiro de todo mundo é pedagógico né é falar assim olha a beleza é só um óleo de coco no final das contas gente se vocês usassem KY provavelmente teriam o mesmo efeito a questão não é isso a questão é o esforço e a atenção que vocês tiveram de procurar uma coisa que pudesse agradar vocês se vocês conseguem fazer isso com lubrificante vocês conseguem fazer isso com toque físico com olhar com abraço com beijo né quando você usa o óleo de coco como uma brincadeira você começa a passar o óleo de coco na pessoa e você começa a perceber as reações que isso traz e a vida sexual tem esse elemento maravilhoso e transcendente da união das duas almas mas ela vai acontecer no corpo voltamos aqui a teologia do corpo né ela vai ser experimentada com uma sensação de prazer que nos leva para uma outra coisa mas que é provada nessa realidade material que Jesus que Deus nos chamou a desfrutar e que viu que era bom eu acho que Deus Deus recompensou o homem também com a possibilidade do prazer na criação é isso aí não é? porque parece até uma recompensa por fazer parte da criação as coisas não são por acaso né esse prazer carrega porque você poderia ter uma relação e não ter prazer nenhum apenas como sei lá reproduzir comer, dormir não sei andar os animais vivem isso eles são condicionados a uma necessidade eventual de reprodução né tem um certo elemento de união ali muito rudimentar né você não vê animal casando né nem constituindo família você não vê um um cachorro pensando que ele poderia ter sido um melhor pai mas de vez em quando você vê umas mulheres casando com cachorro aí na internet tem casando com cachorro você veja muita gente se comportando como cachorro é pois é tem umas coisas aí mas assim no mundo ideal né a gente deveria ter né o ser humano deveria ter a oportunidade de experimentar uma reação uma sensação de prazer que passa pelo biológico que é a matéria-prima pro amor acontecer mas que vai pra alma e que deixa uma impressão né que é esse esse elemento mais subjetivo pessoal que a vida sexual tem aí já é um outro podcast a par mas assim só um parênteses que a gente tem que deixar muito claro o que nós estamos falando aqui de todo esse envolvimento sexual e dessa vida sexual de casais isso nós estamos falando de alguém que recebeu o sacramento do matrimônio não é brincadeira de adolescente não é brincadeira de adolescente não é pra agora ah que bom vou encontrar meu namorado no final de semana comprei um litro de óleo de coco vou passar no corpo dele inteiro nós não estamos falando estamos falando de marido e mulher com aliança no dedo ok é disso que nós estamos falando responsabilidade amor esponsal ok gente era responsabilidade da coisa fora isso a brincadeira de adolescente né e uma hora vai ser você outra hora vai ser a vizinha então a recomendação o conselho é muito claro simples né não é simplesmente uma questão de regra é a realidade dos fatos por essas e outras que a igreja é chamada de mãe que ela olha pra realidade percebe algumas coisas que os olhares os olhares desatentos não percebem e ensina eu falo assim meu filho olha só você tem liberdade no final das contas pra se reproduzir sem prazer dentro do casamento se você quiser encarar a realidade sexual como um fardo mas não precisa ser assim e olha pro jovem e fala assim você só vê prazer na sua vida mas você precisa revestir essas suas atitudes de responsabilidade pra você atingir um outro nível de realização pessoal porque senão você vai pro inferno tá bom o que significa que você vai ser infeliz o resto da vida eu gosto de gente prática vamos preto no branco é isso aqui gente é isso aqui é isso aqui e vamos substituir para o inferno por ser infeliz na eternidade se você ainda não entendeu o que isso quer dizer é ser infeliz na eternidade ser infeliz pra sempre é uma porcaria para sempre né tem um livro do Padre Léo maravilhoso que assim Padre Léo é um queridíssimo né e tem um livro dele que falava sobre como descrever o inferno para alguém né o inferno é um lugar com uma panela de arroz bem grande e todo mundo tem uma mão na mão amarrada uma colher de pau com um cabo bem longo de maneira que ninguém consegue dar a panela da panela de arroz a si mesmo e no céu tem a mesma coisa no céu as pessoas enchem a colher de arroz e dão na boca umas das outras no inferno está todo mundo tentando até agora dar o arroz para si mesmo sem perceber que pode dar o arroz para outro é uma brincadeirinha bem lúdica né mas é muito sobre isso né a vida a nossa vida assim é a capacidade de dar sentido que traz felicidade você pode viver a vida inteira querendo comer o arroz sozinho ou você pode começar a alimentar os outros também e a igreja nos ensina isso como uma necessidade não punitiva né de privar o ser humano de ficar fazendo coisas mas de olhar para a humanidade e falar cara está tudo errado aqui vamos ensinar uma mínima regra de etiqueta para que essas pessoas comecem a dar valor umas às outras e não se percam porque ao mesmo tempo que os elementos de sensualidade e afetividade né aquele suprir uma demanda afetiva e suprir uma necessidade de prazer eles podem ser uma via de perdição se você só valoriza isso eles podem ser também um elemento que dá cor à vida do casal então vamos encontrar um meio termo e botar isso daqui bonitinho dentro do matrimônio olha que beleza tem prazer tem afeição tem realização pessoal e tem realização da eternidade olha aí que maravilha então vamos fazer assim vamos se não fizer encara as consequências aí dá pra fazer dá mas encara as consequências né é porque a gente falou também muito sobre as consequências de engravidar mas nós não falamos sobre um DST ou seja sobre contrair uma doença um AIDS um HPV uma coisa em tantas outras outras doenças muitas coisas de essa passagem você vê que estão vacinando crianças de 8, 9 anos de idade 10 anos de idade contra HPV é isso aí não tô nada contra vacina nenhuma não que eu tomo vacina de tudo que é jeito eu tomo vacina de tudo que é jeito agora uma criança daquela idade tomou a vacina de HPV é assim jogar a criança no fogo também de novo né é uma tristeza mas é o reconhecimento do da introdução sexual inevitável do adolescente hoje em dia isso é é a vacinação do HPV já que tocamos nesse assunto é um desses símbolos de uma sociedade que criou um ambiente favorável para que o HPV se dissemine perdeu o controle sobre a vida sexual das pessoas e precisa conter o câncer do colo uterino mas a vacina também são vários tem vários tem alguns tipos de vacina ah são vários tipos de vacina na verdade majoritariamente dois ah tá tipos de vacina de dois fabricantes diferentes mas é é muito emblemático né isso dos nossos tempos essa é a educação sexual né bota a camisinha usa anticoncepcional toma uma vacina para o HPV para não ter câncer do colo do útero para não se expor etc e vai viver a sua vida mas vacina os meninos também vacina vacina e assim essas vacinas mostram que reduziu né nas diferentes populações a incidência de câncer de colo de útero ótimo nós não queremos que as pessoas morram né mas é um sinal muito claro dos nossos tempos né de que infelizmente essa é a nossa preocupação quantas políticas de saúde ninguém jogou a toalha já jogou a toalha sobre a responsabilidade e quer amenizar dano isso entendeu então hoje em dia para vocês terem noção do ponto em que nós estamos chegando existe uma tendência né de profilaxia pré-exposição para os adolescentes seria assim o adolescente vai transar mesmo não vai usar preservativo vai se expor ao risco e eu quero prevenir esse adolescente de se expor a uma infecção sexualmente transmissiva aí ele toma aquele coquetel antes mas se previne que doideira e vai para ter vida sexual existe vou para a festa toma um coquetelzinho preventivo contra AIDS contra ISTs em geral é tipo pílula do dia seguinte foi, teve relação é pílula do dia anterior né é exatamente aí vai sabe teve relação não usou nenhum contraceptivo não sabe se gravidou não toma pílula as pessoas não estão pensando no mal espiritual que tudo isso é tem tudo né veja bem nós não estamos falando simplesmente de DSTs ISTs como é preconizado hoje em dia se falar né mas nós estamos falando de de IST nós estamos falando de gestação nós estamos falando da destruição da alma humana é isso aí quando você reconhece eu não tenho domínio sobre qualquer formação de caráter do meu filho é melhor que eu dê pra ele um coquetel pré-exposição pra que ele possa ter a vida sexual que ele quer e eu nunca consegui explicar que não é assim e abro mão do meu filho né a gente está reconhecendo a falência do caráter ali total e e deixa rolar né outro dia eu fui ler também obviamente que leio sobre isso que é minha área de atuação existe um campo também hoje da sexualidade que tenta desvendar o comportamento do que eles chamam de Kim Sex em inglês é uma mistura uma contração de sexo com química o que é isso? é uma nova maneira de se comportar sexualmente uma nova tendência de comportamento sexual é propiciada pela chegada dos aplicativos de encontro online então você hoje é uma pessoa extremamente tímida retraída mas você encontra alguém por um aplicativo e combina vamos transar hoje o que você faz pra ficar mais à vontade com essa pessoa que você mal conhece mas que você quer ter relação se droga gente, eu tô fora desse mundo gente, a gente tá por fora mesmo como você pode ampliar a sua dimensão de prazer olha a inferiorização do ser humano não tem mais realização pessoal é uma sensação de prazer que precisa ser elevada então você usa de certos entorpecentes que amplificam a reação de prazer deixa a minha cara pra ele é como se fosse o velho cogumelo psicodélico de antigamente hoje em dia elevado a uma nova potência muito doido né então esse tipo de de prática sexual que hoje em dia tem nome mais uma vez normalizando e tornando uma forma de comportamento é o Kimsex se eu não me engano é C-H-E-M-Sex né que é exato de Kimsex e aí você começa a olhar pra isso como uma nova possibilidade de expressão sexual mas isso vem de na farmácia? olha eu não me aprofundei nesses detalhes práticos de como essas coisas estão acontecendo mas é na verdade assim existem drogas ilícitas que vão causar essa possibilidade né de ampliar o cara entra no aplicativo acha uma moça a moça acha ele deu match e vai vai é Tinder né da vida é o Tinder da vida eu nunca entrei não sei você pra vencer a timidez se droga pra aumentar a sensação de prazer se droga e obviamente que se você já não tinha um pingo de responsabilidade antes quando você tava sóbrio imagina agora que você fica né entorpecido por aquilo e não sabe o que aconteceu no dia anterior Jesus amado mas é uma coisificação total isso é quase um suicídio né e aí eu tava lendo isso porque que apareceu isso eu sou cadastrado em algumas plataformas médicas de educação continuada né e tudo mais e esse era o artigo da semana né falando sobre a preocupação com essa população que precisa de conscientização e um dos elementos de conscientização era trabalhar essa prevenção pré-exposição nessas pessoas porque afinal de contas não existe a possibilidade do ser humano não fazer isso né se ele quiser fazer que faça você já pensou em fazer um curso para médicos que querem se especializar e ter tudo isso pra passar porque a gente tem médicos católicos sem dúvida isso seria muito interessante pra outros ginecologistas outros obstetras poderem também replicar isso sem dúvida é uma coisa que tá muito no meu horizonte né hoje em dia a minha página é uma empresa né de uma equipe que trabalha pra fazer isso acontecer pois você devia realmente pensar sério em fazer isso porque precisam de outros felipes aí isso tá no nosso horizonte o destino final é trabalhar a formação de outras pessoas que me procuram muito inclusive por causa disso mas tem que ser uma coisa é uma das últimas coisas que eu sei que eu vou fazer mas vai fazer né vai acontecer porque precisa de um caminho muito responsável responsável pra que isso aconteça com tranquilidade né as pessoas depois não saírem por aí qualquer um falando ah o doutor Felipe me formou aqui em sexualidade ou em método natural faz uma besteira qualquer e fala que fui eu que ensinei né então tem que ter todo esse cuidado com certeza mas sem dúvida que isso é um destino final assim de multiplicar nessa é tem que ganhar mais braços exatamente eu já não alcanço mais eu trabalho no consultório todos os dias eu atendo todos os dias eu praticamente moro no meu consultório e eu não dou conta né eu trabalho lá de segunda a sexta e hoje a fila tá pra novembro nós estamos em setembro né a fila já é pra novembro de consulta porque muita gente tem sede disso muita gente quer mudar muita porque você eu ouvi em toda a sua fala você funciona também como você faz uma uma terapia ali com aquele casal total total porque você vai trabalhando olha o coco olha o não sei o que e vem isso e vem aquilo e explica da responsabilidade da seriedade do que que tá acontecendo ali isso vai abrindo horizontes que passa da consulta ali do exame e ponto final exato e isso essa questão ah tô fazendo pós-graduação em sexualidade humana jamais me imaginei fazendo isso né nunca tive uma aula de sexualidade na residência médica então assim era aquela coisa que eu falava ah tema chato né tomar conta disso mas pela demanda da página da mesma forma que os métodos naturais surgiram a sexualidade surgiu hoje eu tô fazendo pós-graduação vou terminar em março do ano que vem né pra ter esse respaldo entre acho pra poder falar de uma coisa que eu não vou encontrar na pós-graduação inclusive né quem você acha que a pós-graduação em sexualidade em algum momento vai ler teologia do corpo vai ler amor e responsabilidade nunca vai falar de disfunção sexual tentando consertar a máquina e a pessoa morre né aos poucos então essa é a nossa preocupação né é a DST é a gravidez mas são as almas que se perdem por uma sexualidade desregrada que refletem um caráter frágil né e uma vida que tá sendo desperdiçada ali não é contra isso que a gente tá lutando né é uma coisa que que é muito mais do que um trabalho é um apostolado no final das contas porque é muito grave diz muito sobre a vida humana a sexualidade diz muito sobre a vida humana com certeza e assim eu tenho uma assim uma são várias outras perguntas senão de passar o dia inteiro aqui mas essa é importante porque muitas mulheres têm o seu primeiro parto como cesárea é possível depois de uma cesárea ter parto normal total total porque o que a gente escuta é uma vez cesárea lascou-se pra ser cesárea na obstetrícia isso era real até algumas décadas atrás mas hoje em dia os estudos já mostraram que não tem essa que vai romper o útero que vai não sei o que que tá mais frágil que tá mais fino que tá não sei o que lá o aumento de risco de rotura numa num parto pra quem teve uma cesárea é irrisório pra quem teve duas ele aumenta relativamente mas ainda em cima de um evento inicial que é muito raro e aí o risco absoluto continua sendo muito baixo de modo que muitas instituições hoje já começam a olhar para o parto normal depois de duas cesarianas como uma realidade e você incentiva as suas pacientes a terem parto normal sim o meu consultório é viciado a mostra é viciada é todo mundo com um punhadinho de filho ali imagina todo mundo chegando às vezes na quinta sexta cesárea uma atrás da outra coitada é perigoso é perigoso é mais perigoso ainda mais perigoso do que tentar um parto normal depois de uma cesárea é fazer o cesárea uma atrás da outra eu fiquei especialista em parto depois do terceiro filho eu conheço a Kenia por dentro ele ficava lá olhando eu ficava olhando aí já vi como é que é as camadas como é que abre como é que é o útero eu conheço tudo por dentro então já sei como é que faz ali a costura direitinho não tem grandes dramas não e assim sabe como é que eu fui acostumando eu fui olhando assim de pontinha aquele negócio tava assim aberto pra quem não é médico pra quem não é médico bem horrorosa ver uma barriga aberta é não é assim mas agora eu tô tranquilo é no tempo da cirurgia minimamente invasiva tudo é feito por vídeo parto normal nunca vai ser vídeo nem a cesárea anda muito menos então é uma coisa meio grosseira qual é a idade sabida máxima que uma mulher engravidou no mundo rapaz máxima eu acho que foi 78 anos que eu li outro dia eu não tenho certeza eu não tenho ideia desse dado eu vi que a Cláudia Raia tá grávida com 55 em nome da minha preservação jurídica eu não vou falar sobre esse tema da Cláudia Raia porque a fofoca no meio ginecológico corre solta pelos bastidores eu acho que essa história ainda vai se desenhar rapaz agora eu fiquei curioso é porque tá foi assim isso está na mensagem de Fátima agora eu que vou falar quando as crianças disseram isso eu não posso contar que é segredo que nossa senhora revelou aí todo mundo é segredo eu quero saber agora você falou eu não posso contar agora eu quero saber esse furor que ficou aí com esse questionamento se foi uma gestação espontânea ou não não tenho a mínima ideia sobre isso mas a matemática fala muito contra quem sou eu se não foi se não foi também tudo bem se não foi também eu vou aproveitar então fazer essa pergunta o que a igreja diz sobre o tratamento de fertilidade até que ponto é possível ir até que ponto não é porque outro dia a gente falou assim gente tá cheio de vida lá nos coisas quando você faz o encontro do óvulo com espermatozoide vamos destrincher você tem tem séries vamos destrinchar duas perguntas aí duas perguntas aí uma delas é a função unitiva e procriadora do matrimônio e até onde mecanicamente o óvulo pode encontrar espermatozoide a segunda delas é o que a Keren tá dizendo devem haver milhões talvez de pessoas prontas dentro de um tubinho esperando pra serem colocadas numa barriga significa é um óvulo que já foi fecundado por um espermatozoide ali tem uma pessoa exato né então vamos a primeira pergunta ou seja até que ponto mecanicamente a gente pode ajudar o óvulo com espermatozoide é na verdade essa é uma questão bioética muito séria né só respondendo a pergunta da idade mais velha que eu já vi gestação até hoje na minha realidade uma amiga minha médica 47 anos quinto filho teve quatro achou que tava entrando na menopausa foi fazer exame era gravidez tinha quatro meninos sempre quis ter uma menina era quinta feminina e enfim tudo ótimo na gestação isso normal né mas e induzido aí já não sei mas enfim tem uns casos cabeludos aí de 60 e poucos sendo avó né sendo barriga de aluguel barriga de aluguel né então é assim a mãe a filha não pode gestar a mãe gesta pela filha exato exato o que a igreja diz isso é na verdade são desdobramentos do mesmo problema né é a desfiguração do ato conjugal como gerador de vida então o entrave bioético é todo esse né assim a gente não pode reduzir a nossa questão do que é certo e errado a uma entrave bioética né nós estamos falando de vida nós estamos falando de fazer o certo ou errado nós estamos falando de pecado enfim mas o substrato científico é esse né a vida começa quando na fecundação na fecundação biologicamente falando né sim porque espiritualmente falando a vida começa lá no coração de Deus digamos assim a gente nem sabe quando que começou no final das contas na nossa realidade sobre a qual a gente tem domínio é a fecundação beleza até isso é relativizado hoje em dia porque se você chama de interrupção da gestação e não mais de matar é porque você já está relativizando o começo da vida né mas não dá pra admitir um discurso intelectual minimamente honesto de pegar um indivíduo adulto como nós olhar o DNA 46XX ou 46XY pegar um embrião ou aquele ovo fecundado recém fecundado pegar o mesmo DNA ali com o mesmo potencial de desenvolvimento de vida e dizer que eles não são a mesma coisa é uma desonestidade intelectual é óbvio que é é uma desonestidade mesmo ponto de vista você pode relativizar o quanto aquele indivíduo é dotado de dignidade para você agora dizer que não é a mesma coisa porque quando é que passa a ser a mesma coisa então né se não é quando existe no primeiro momento então é qualquer outro que eu quiser e eu gosto de matar os 25 anos porque eu acho que não tem mais legitimidade de existir né quando é que essa pessoa é reconhecida como gente né inclusive esse tipo de pensamento já legitimou atrocidades né e holocaustos por aí né então é a gente tem que ter muito cuidado com isso mas trocando em miúdos para a igreja essa questão é muito simples né a abertura à vida é a condição necessária para a existência da vida e homem e mulher são chamados segundo a sua natureza se inserir no plano da criação como co-criadores e através da união sexual né recíproca doação total e recíproca entre o homem e a mulher Deus concedeu essa possibilidade de gerar de participar da geração da vida porque se fosse é simplesmente uma questão sobre o domínio do homem e da mulher a gente fazia do barro a gente fazia da jarra do jarro de água né a gente fazia de qualquer coisa mas nem isso a gente tem o direito de escolher existe um modo específico dado pela natureza a qual homem e mulher atendem para dar para gerar vida não é a gente que determinou então a coisa já até meio que se revela como fora totalmente do nosso controle basta você conversar com um casal que tem um diagnóstico de infertilidade você vai ver que não é o homem e a mulher que se juntam e decidem a vida acontecer eles criam as condições e eventualmente a vida acontece isso é abertura à vida tem casais com infertilidade que tiveram é é esse o ambiente saudável para que a natureza se cumpra qualquer coisa que desvirtua essa natureza para a igreja mas e a causa mecânica como é que se pode ajudar essa natureza a causa mecânica vem da tentativa de correção orgânica digamos assim de qualquer adversidade ali em volta aí você começa a olhar para várias coisas você pode melhorar a saúde do espermatozoide e do sêmen de uma maneira geral existe hoje uma série de estudos abordando isso com suplementação e fazer um encontro do óvulo espermatozoide e introduzir dentro da mulher também está burlando a igreja não admite essa possibilidade tudo aquilo que for ajudar na fertilidade como um tratamento de saúde isso fora e dentro ajudar com que o espermatozoide chegue até o óvulo dentro da mulher isso aí está mais do que valendo é mais do que legítimo isso é legítimo vamos melhorar a qualidade desse espermatozoide tratando melhorando o peso do homem atividade física suplementação alimentação cortando maus hábitos como tabagismo alcoolismo por exemplo ótimo vamos olhar para a mulher agora o homem é bem mais raso nessa questão da fertilidade do que a mulher apesar de ser o mais comum a mulher tem mais possibilidades vamos consertar as disfunções anovulatórias como a SOP vamos tratar a SOP para a mulher poder voltar a ovular e engravidar ótimo vamos tratar vamos tratar essa endometriose tirar o aspecto da deformação da trompa que a endometriose pode causar o ambiente inflamatório que a trompa propicia envolvida pelo ambiente da endometriose digamos assim vamos tratar tudo isso vamos vamos tirar o mioma que está dentro do útero e atrapalhando esse encontro do espermatozoide com o óvulo ou atrapalhando o embrião fecundado a se fixar vamos vamos tratar tirar o pólipo vamos e aí vamos suplementar o hormônio que está faltando em algum momento desse processo logo após a fecundação ou antes dela vamos tudo isso são várias as alternativas para a gente tentar ajudar a fertilidade desses casais espontaneamente e os embriões congelados? os embriões congelados são outro grande outro grande dilema o que está congelado o que nós vamos fazer? são vidas ali se estima em quantos? olha não tenho ideia não tenho ideia mas devem ser milhões possível uma vez eu vi um casal dando uma entrevista fora do Brasil ele dizendo que tinha tentado aí conseguiu três em brilhão eles tiveram três gêmeos mas nós temos mais oito mas eles tinham a consciência que eram oito pessoas e aí eles estavam pensando em dar para mulheres que não tinham condição de engravidar aqueles oito mas ao mesmo tempo eles tinham um dilema mas são oito filhos nossos que vão estar por aí aí eu fiquei pensando naquilo e falei gente que doideira é uma loucura e aí você começa a entrar num campo da filosofia ética que é tentar buscar um objeto moral de menor impacto digamos assim então é justamente isso para o mal que está feito entre aspas que a gente não pode considerar nenhuma vida como um mal uma vez que ela está concebida mas a gente tem que reduzir danos né então a solução é doação de embrião você dar essa oportunidade mas não vai ter gente para receber esses embriões todos tem todo mas é essa situação em que o homem se colocou criou seus próprios malefícios e não sabe como lidar com isso agora é muito triste porque no meio disso tem muito casal desesperado que recorre a essas práticas sem saber o que isso significa e esses dilemas morais que estão por vir e a gente está criando uma indústria da vida hoje em dia você chega numa clínica de fertilidade o processo custa tanto mas você é jovem você é bonitinha você tem um perfil que combina com a gente aqui se você me doar os seus óvulos para o tratamento da outra que não pode ter ela paga uma parte do seu tratamento é assim? entendeu? isso deve ser ninguém fala nesses termos isso deve ser a conta do iceberg eu te dou desconto se você arrumar cinco amigas suas para me doar óvulo mas gente acontece isso isso aqui não é história minha de católico fazendo terror teoria da conspiração não paciente que chega no meu consultório contando isso eu já passei por essa situação me ofereceram se eu trouxesse eu já sou velha para doar óvulo então eu vou receber o óvulo de alguém mas se eu arrumar cinco amigas minhas em idade tal para vir aqui e doar óvulo para mim eu ganho desconto no meu tratamento mas gente aí fica esse mercado da vida imagina comprar óvulo e aí você compra mas você compra óvulo com pedigree certificado de mulheres jovens saudáveis bonitas histórico e bonitas na sua concepção que tem beleza para todos os gostos porque hoje em dia por limitações éticas ó que coisa muito ética essa você não pode ver o rosto da pessoa assim que você está ali comprando óvulo qual é a alternativa para isso você pode ver a foto da pessoa criança da pessoa criança ah você pode ver a foto da pessoa criança ou escolher características isso é demais né que aí você vai ver isso é demais eu quero eu sou branco ouro olho azul como é que eu vou querer ter um filho moreno racista né nesse ponto não se fala em racismo como é que eu vou querer dar explicações para as pessoas que não sabem que eu estou fazendo vive que eu e meu marido louro olho azul tem que ter um filho negro então tem que ter essa garantia eu estou pagando não pode vir alguma coisa que eu não quero rapaz esse negro pessoal confunde o óvulo lá na hora já teve caso aí essa aqui era louro essa daqui era negra e pegou e botou naquela ali meu Deus do céu olha que complicação aí nasceu olha isso e a gente vai entrar cada vez mais nesse ramo tem um caso verídico de um médico desses lados esses caras são meio pirados os próprios os próprios aí ele teve não sei quanto sei lá cem filhos isso aí aí uma foi uma mulher ele vendia o próprio espermatozoide ele dizia que era doado mas ele botava as pacientes iam lá para fazer o tratamento e para ter essa ele dizia não não precisa chamar ninguém não mesmo tem não resolve o problema ele botava de um doador mas era dele então ele teve uns cem filhos e uma mulher que é a filha começou a desconfiar eu não me lembro que era todo mundo muito parecido ela começou mas peraí ela foi percorrendo foi vendo foi através de um DNA que ela fez e a coisa foi indo e a gente descobriu mas muito irmãos muito e sabe o perigo que isso tem peraí e se casam com outras isso que eu ia dizer e se ela casa porque era uma cidade não muito grande nos Estados Unidos imagina casa um homem com uma mulher que são irmãos você nunca contou para o seu filho que ele foi concebido dessa forma até o dia que esse cara precisa de uma doação de um órgão qualquer e ele é totalmente incompatível porque você é filho de um banco de óvulos e sêmen isso não é nenhuma vergonha mas imagina você chegar para um indivíduo e ele descobrir nesse momento da vida que ele não tem a herança a ancestralidade que ele pensava ter e que isso impõe uma série de dilemas sobre as quais ele não tem o que fazer porque você não tem como descobrir quem é seu pai e sua mãe biológico isso é barrado pelo código de ética da fertilidade você só pode ver a foto pequenininha você não pode saber quem é os caras que abram toda a ética e fazem um código de ética de procurar a pessoa mas e se precisar da pessoa um dia não tem registro? tem tem registro mas como é que faz? tem mas fica escondido como é que faz? eu não sei caramba isso é muito doido então isso é uma série de coisas assim que o interesse não é esse quando a coisa foi criada o interesse não era se preocupar com a dignidade do ser humano era dar ao ser humano o que ele quer é resolver o problema o filho custe o que custar com alguns pequenos limites bioéticos pra não dizer que a coisa é feia né ah eu quero o seu filho pra mim então vem cá e doa pra mim isso não pode isso é feio né se eu for fazer barriga de aluguel é até parente de tantos graus pra não dar confusão é isso no Brasil aí de repente a tua mãe decide que ela é a mãe você botou o seu óvulo no boteiro da tua mãe porque você perdeu o seu útero e a sua mãe decide que agora ela é a mãe do neto dela e aí? ele quer morar com ele porque também cria uma relação entre a gestante e o bebê claro e aquele bebê também reconhece aquela mãe como mãe dele ainda que né não sabemos quais vão ser os desdobramentos são questões que eu tô levantando aqui que de fato vão aparecer na cabeça do indivíduo eu não tô preocupado com a estatística né tô preocupado com aquele indivíduo que vai passar por isso e qual a alternativa que ele tem? nenhuma é isso da outro podcast a gente vai ter que fazer muitos outros podcasts ainda vou ter que chamar outras vezes porque um só não cabe um padre pelo amor de Deus e um professor de bioética pra nos ajudar foi muito bom eu gostei muito mas sério eu precisava de outro podcast porque tem tantos assuntos ainda mas o endereço de novo qual é? é rsrfilipe dr.filipe com i f landing isso aí e também tem no youtube como é que anuncia o youtube? tem um canal no youtube acho que é dr.filipe duarte também está aí vai estar marcado aqui também no nosso podcast você assiste o podcast vai ter ali um link vai ter tanto do instagram quanto do youtube vai chegar lá os cortes todos vai estar tudo aí pra todo mundo ver olha muitíssimo obrigada adorei E volto a dizer Ajude na formação de outros médicos Sem dúvida Isso realmente é uma missão pra você Porque a gente precisa de médicos que tenham a cabeça assim Que possa passar A verdade ali das coisas Para as pessoas que estão muito perdidas Os verdadeiros pacientes deles são os médicos Que ele tem que formar Esse é um desafio à parte, sem dúvida E a gente vai chegar lá, sem dúvida Repartilhar isso com os teus pares É isso que precisa Se Deus quiser, tá bom Gente, obrigado, valeu Tchau, até a próxima